O áudio não tá saindo ainda? O áudio não tá? 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 não aparecia antes e eu achei que era só da abertura, vou te pedir para só fazer a apresentação dele de novo não foi? não foi? a sério? vamos lá, vamos lá agora já vai ser mais tranquilo mas é assim sem filtros, sem filtros já está saindo o áudio? já está então, família dos 100 minutos peço desculpa, tivemos aqui um problema no áudio mas mais uma vez, é sem filtros é como tem que ser quero-vos apresentar uma pessoa que é o João Gonçalves do ramo imobiliário, ok? tu que queres investir na área, ou mesmo que não queiras queres só absorver algumas das suas dicas e aquilo que ele tem para passar de como conseguiu escalar o seu negócio se procura escalar o seu negócio também vem só, acaba por ver como é que está a ser aqui e vai correr tudo bem, João, muito bem-vindo mais uma vez esta segunda introdução já foi assim mais falhada, mas é é o que é está ótimo pronto, João, estávamos aqui a falar conseguiste captar o áudio da parte que o João estava a dar início? posso repetir se quiseres? ok, ok estavas como personal trainer não estavas sem salário? vim para aqui para tirar o curso de personal trainer tirei o curso, fiz o estágio comecei a trabalhar tive um ano a trabalhar durante esse ano a minha vida era casa de trabalho trabalho de casa e tentar poupar o máximo possível e tentar lá vender personal trainer pronto, PT, não é? os PT, não é? o máximo que eu conseguir o que aconteceu durante esse ano andei a fazer basicamente só isso no final do ano fui ter com o meu irmão aos Estados Unidos todo o dinheiro que andei a poupar durante aquele período pudeu-se todo naquela viagem percebes? mas não de forma extravagante foi tipo na viagem ok, não foi mal gasto na alimentação no dia nos beijos e eu ia perceber ok, então vou estar a trabalhar o ano inteiro né? e depois tiro uma vez umas férias e tenho que começar tudo outra vez no próximo ano e de outra coisa eu paro de trabalhar paro de dar personal trainer e não estou a receber exatamente e então aquilo foi um bocado ok tenho que arranjar aqui outra maneira pelo menos estar a receber quando não estou a a trabalhar a trabalhar exatamente e aí comecei a ver o imobiliário comecei a procurar cenas de renda passiva ok e veio muito o imobiliário percebes? veio muito do comprar para arrendar e não sei o quê aquela coisa do que está em pedra não perde valor exatamente vou comprar-me para arrendar falando com alguém conheceste alguém na área não comecei mesmo a ver na internet tipo olha como é que eu recebo dinheiro sem estar a trabalhar diretamente e depois começou a aparecer o Edacenas aparece o Edacenas logo que eles em internet investe aqui o Edacenas apareceu me apareceu um monte de cenas e depois vi o imobiliário e como eu identificava mais os meus pais também têm algum imobiliário e aquilo pronto eu via que dava e não sei o quê e eu ok parece uma cena que faça sentido e que é palpável por assim dizer e então falei com um amigo meu que na altura estava na Remax comecei a dizer tens imóveis não sei o quê e depois aquilo em conversa conversa vai conversa bem e ele disse porque é que não entras na área primeiro não percebes disso muito diretamente percebes nada disto não é a tua área porque é que não vens para ser consultor na altura ele estava na Remax vens para ser consultor aprendes realmente como é que isto funciona e aí pá ainda ganhas umas comissões não sei o quê estás a fazer vendas como personal trainer ou aqui é vendas igual e vais aprender e eu entrei entrei eu entrei em basicamente novembro e em janeiro eu disse mesmo olha vou estar nisto tipo a 100% e tipo no ramo imobiliário como agente vou estar nisto a 100% ok bom e eu tinha dinheiro para me aguentar em Lisboa 3 meses por isso ou eu vendia ou eu voltava para haver voltar para haver também não era opção porque eu quando saí da haver um bocado se calhar de forma errada disse a toda a gente só voltava para haver se fosse milionário se tivesse por isso voltar também não era opção também não era opção mais rápido se calhar emigrava porque aquela cena do ter visto como falhado e não sei o quê mas isso foi extremamente útil para mim eu ter feito isso porque eliminou qualquer desculpa que nós às vezes temos de não ir à procura de ficar a dormir um bocadinho mais não tinha hipótese durante aquele tempo eu tinha que faturar o que é certo é que nos primeiros 3 meses faturei 40 mil euros e depois entrou o Covid porque isto foi em 2020 depois estive em casa mas já tinha mais polo e depois foi daí para a frente durante 3 anos faturei em termos de comissões só em comissões mais de 500 mil euros na Remax só na Remax exatamente e no meio disto trabalhar com investidores a perceber como é que isto funcionava porque o que eu queria mesmo era ser investidor apercebi-me que o comprar para arrendamento em Portugal principalmente é para esquecer que não dá dinheiro nenhum exatamente o que dá dinheiro a sério é ou as partes das comissões que é muito bom ou a parte mesmo da compra e venda de imóveis como consultor dizes como consultor as comissões em termos de arrendar ou em termos de investidor tu não compartilharas imagina alguém queria comprar uma casa e eu ajudava a comprar só que foquei-me muito logo na parte do investidor que era onde eu queria especializar que era onde eu queria especializar então ajudava a malta literalmente a ganhar dinheiro encontrava negócios para eles e depois ficava com eles para a venda outra vez ganhava na compra e ganhava na venda só que depois eu percebi-me estou a ganhar este gajo deu-me um clique no primeiro negócio foi logo o gajo ganhou 40 mil euros ou 40 e tal mil euros e eu recebi tipo 3 5 claro o que não é mal mas em termos de proporção de knowledge que tu já tinhas sabias que poderias aplicar para ti até que aquilo que estava a entregar em termos de valor não quer dizer que ia ficar com os 40 mas que conseguia calhar em vez de estar aqui só na parte das comissões pelo menos deixa-me ver se eu consigo ficar com uma parte do lucro e foi aí que começou a desbobinar percebes e agora este ano pronto não estou mais como consultor imobiliário o que eu faço basicamente é só isso faço repartição de lucros ou mesmo o chamado na América o wholesale que é encontro um negócio e vendo tu a ti imagina que tu tens como um critério para compra e revenda fazer 10% 15% 20% no negócio pronto se eu encontrar algo abaixo disso eu fico com a diferença bate nos teus critérios e eu também ganho dinheiro e está tudo bem e ganhamos os dois dinheiros por norma ganha sempre por norma não sempre senão não acontecia ganha sempre quem vai fazer a obra e tudo mais mais do que eu ok tu também estás a fazer obras eu também faço mas como não consigo estou limitado ao meu capital isto é uma maneira de eu conseguir continuar a escalar o negócio recebe menos claro mas vou fazendo vou dando a ganhar a outros e não paro em termos da parte que estavas a dizer por exemplo do receber menos e quem está a investir acaba por receber mais está a ir um bocadinho ao encontro daquilo que da altura que eras consultor mas não mas não é tão menos não era isso que era isso que ia lá chegar já é uma porcentagem é eco a ti estás a fazer é eco a ti de uma empresa ok estás a fazer parte do negócio pode ser assim podes vender mesmo o negócio e depois aí vai depender muito do que é que estás envolvido pode até haver casos onde nós tratamos de absolutamente tudo a pessoa não sabe tem capital mas não sabe nada de obras não tem nada ok nós tratamos de absolutamente tudo fazem a logística toda exatamente metemos o trabalho tu metes o dinheiro e damos por exemplo como a porcentagem exatamente depois a porcentagem vai sempre variar de acordo com o nosso envolvimento era isso que eu ia dizer sim é sempre é sempre por uma coisa que eu passo a porcentagem tem que ser exatamente tem que ser mais alta tem que ser mais alta tocando um bocadinho nesse ponto aqui tu achas que essa estratégia que utilizas serve perfeitamente no ramo imobiliário claro porque as margens e os lucros que se pode alcançar são significativamente elevados achas que é possível alguém que comece por exemplo que não está a ver mas está na outra área por exemplo tu achas que é possível apresentar olha eu quero ser barbeiro claro que as porcentagens vão ser diferentes mas também se calhar o nível de capital que o investidor terá de pôr vai ser não tem nada a ver mas achas que é possível fazer isso dessa forma se não tivesse ido para o ramo imobiliário é tudo a mesma coisa é sempre tu tens sempre que entregar mais valor do que aquele que pedes seja nisso o bom do imobiliário é que é muito direto eu dou-te a ganhar 40 mil euros para um produto ou um serviço é a mesma coisa só que é mais difícil porque tu estás a dar mais valor mas não é direto tu tens que justificar esse valor na cabeça da pessoa agora no imobiliário é muito direto e é muito fácil porque tu estás a ganhar tipo 40 não tem que saber é muito números é muito direto agora na venda de um produto ou um serviço uma cena é diferente tu tens que mostrar que estás a entregar mais valor sempre do que aquilo que estás a cobrar porque senão as pessoas não vão comprar seja de qualquer coisa um serviço qualquer sei lá uma empresa tua seja o que for tens que entregar sempre mais do que aquilo que pedes a lógica é sempre a mesma o bom do imobiliário é que é muito direto é muito vais ganhar x e eu fico com x e ficas com x é muito até tu estás como investidor no ramo imobiliário e deixaste de ser consultor há quanto tempo mais ou menos? há uns 3 meses basicamente ok e está até hoje já o fazia já o fazia é isso que eu te perguntava logo desde o início logo desde o início que o foco foi logo encontrar a malta que queria investir comigo ok exatamente e eu ajudava nesse sentido e aprendia também com eles eles ajudavam-me também a analisar a ver o que é que aquilo fazia sentido e fui aprendendo com eles o que acho que foi uma cena ótima que fiz foi rodear-me da malta eu queria ser eu queria fazer com eles consideras que é importante estar num círculo tens de estar porque a ver se isto aconteceu contigo eu considero importante ainda que estávamos ali a falar há pouco dá-lhe eu considero importante porque nós crescemos num meio num núcleo e talvez os nossos amigos que cresceram conosco não quer dizer que a gente tenha que se deixar lidar com eles jamais mas queres que a gente acente o dele está bem está tranquilo mas o que é que acontece em algum momento se nós queremos tentar passar para outro registro da nossa vida tentar fazer algo diferente nunca nunca gosto de dizer assim que é melhor porque cada um está melhor se vive uma vida tranquila está tudo bem cada um tem aquilo que ambiciona para a sua vida mas acredito muito em que o círculo diz-me com quem andas e eu dir-te quem és e até para as conversas o diálogo não acredito se tu estás rodeado de um núcleo que não é aquilo que não fazem de todo aquilo onde tu queres estar e onde queres chegar acho que te afeta ou que te atrasa no mínimo vai te atrasar a obter certos certos objetivos e tu consideras ou atravessaste a parte em que se calhar disseram ah aquele gajo agora está com uma mania do caralho porque virou um arrogante já não se dá com a malta nunca passaste por isso mas entendes o que eu estou a dizer como a certo momento nós temos que nos distanciar porque queremos fazer algo mas não quer dizer que a gente se deixe estar com as pessoas simplesmente não dá para ir jogar a bola para o campo todos os dias como a gente entende eu não passei por isso o meu círculo de amigos é muito fechado é a malta da Aveiro sim é a malta com que eu cresci são amigos do coração mesmo são a malta que foi ao meu casamento é aqueles amigos mesmo do coração podem não falar daquilo mas são aqueles amigos para mim que estão lá estão lá não temos que falar é outras conversas é brincadeiras é palhaçadas faz pauta faz totalmente pauta mas são amigos mesmo do coração que eles se precisarem sabem que eu estou lá e se precisarem eu sei que eles estão lá também isso não há stress nenhum e depois quando eu vim para cá para Lisboa claro que perdi um bocadinho de contato com eles mas sempre que estamos é a mesma coisa é a mesma coisa não muda nada é não muda nada é tudo é uma eu tenho muita sorte nos amigos que tenho nesse aspecto por acaso não estou-te sempre a apoiar mesmo mandam mensagens a dizer olha estás tipo parabéns viu o teu podcast não sei o quê é pá eu tenho uma sorte do cara a ser nos amigos que tenho mesmo 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 de coração de certeza que isto já foi se calhar um sonho lá atrás para ti o que tu querias fazer e trocaste ideias com alguém de certeza e sempre ideias diferentes e sempre vai e o cara olha o que estás tinha um amigo meu que me dizia o que estás a fazer aqui se estivesse a fazer nos Estados Unidos e o cara já estava estás a ver é tipo e eu acho que e é isso que acaba por ser é muito importante é muito importante eu não me importo estar com eles e não estar a falar de negócios mas aquilo que estavas a dizer é super importante nós temos que estar rodeados da malta que está a falar porque se tu estives com uma malta que está a falar só de futebol tu vais precisar de futebol mesmo que não queiras mesmo que não queiras inconscientemente estás a ouvir estás a ouvir estás a ouvir tu vais saber o nome dos jogadores não sei o que eu não faço tal e qual mas agora se estiveres a falar com uma malta que está falar sobre imobiliário sempre a analisar negócios sempre a ver rentabilidade sempre percebes tu vais quer do queiras quer não por isso mais vale e eu acho que o ótimo que eu fiz no início foi isso foi rodear-me logo dessa malta procurar logo uma malta que já estava negócios negócios imobiliários negócios negócios imobiliários e tu próprio aprendeste os erros de malta os erros deles exatamente erros que nós fazemos também continuamos a fazer faz parte faz parte mas é muito importante tu queres estar num sítio tenta rodear-te dessas pessoas mesmo agora a parte do fazer conteúdo e estas coisas todas o melhor o melhor disto tudo é mesmo a malta porque tu passas uma mensagem passas aquilo que tu és passas a tua visão e a malta que se identifica começa a se aproximar e fideliza não estão expostos nas redes sociais mas que me mandam mensagens que têm todo tipo de negócios diferentes seja cedência de posição em construção nova seja de arrendamento que eu não vou tanto por aí vamos falar disso disso mas tudo percebes mas que pelo menos a mesma visão tem e pelo menos gostam e estão a pensar e querem ir mais para a frente se inspiram identificam-se porque muitas pessoas elas próprias dizem quero falar disso e ninguém à minha volta quer falar e agora vi o teu conteúdo e tu pensas da mesma forma que eu obrigado e não sei o que exatamente eu também quero o conteúdo que eu faço é mesmo para chamar a malta eu quero falar sobre isto claro quem quer falar quem quer falar ou quem quer ouvir digam-me sim mas eu vou dizer se eu estiver a dizer merda vocês digam vai-me magoar o ego como magoa toda a gente mas eu vou analisar a crítica construtiva eu estou-lhe sempre a dizer eu digo-te sempre ou não eu adoro a crítica construtiva mesmo aquela crítica a dizer és um burro é inevitável vamos tirar os insultos ou ele estar-me a chamar-me-se aqui vamos ver se o que ele diz faz sentido porque tu não tens nada a perder afeta-te sempre nem que te faça pensar nem que te faça pensar mas faz-te pensar sim aquelas pessoas dizem ah a mim não me afeta passa ao lado mas se viste quando sentares no sofá e vais ver aquele café ver aquela Netflix pá aquele gajo disse aquilo mas fica sempre a rumore de qualquer coisa até podemos e eu acho que é deixar um pouquinho o ego de lado e aceitar a crítica e é mesmo isso é refletir sobre isso que é muito difícil porque a gente acha que por estar a falar numa rede social por estar a falar alguma coisa se você quer mostrar a propriedade o ego dá-lhe uma emplada eu domino tudo e é muito difícil é muito difícil porque tu queres passar a uma estás a passar a tua experiência e tu dizerem que não estás errado aquilo magou a ti e tu quase que defendes quase que bloqueias e quase que ficas meio retraído e às vezes não tens a capacidade de tira os insultos do lado e vê o que ele está a dizer e a ti já te aconteceu isso nas redes já sentiste claro que acontece e sentes que te afetou por exemplo dando-te a minha opinião pessoal eu gosto bastante do conteúdo que estás a fazer e a posição e a autoridade que estás a passar para os vídeos mas quando nós recebemos esse tipo de críticas o olhar para a câmera a primeira coisa é muito mais fácil nós vermos a pessoa que não gosta de nós do que todas aquelas que gostam nós pesamos sempre não aquele gajo fez-me uma crítica do caralho e então eu estou só a pensar em agradar este gajo mas tens aqui 20 pessoas que adoraram o que tu filheste mas nós pensamos nisto e tu sentes que isso de alguma forma pode afetar ou se já te afetou a forma com que tu gravaste no dia a seguir a uma crítica dessas claro sabes que ficas assim meio não falas tão natural ficas naquela tem que agradar aquele gajo mas depois vai haver outro que não vai gostar de ti mas eu já tive principalmente numa fase inicial em que comecei a fazer e tinha muita malta mas lá está exatamente o que estás a dizer tens muita malta a dizer boa e vai não sei o que há um que diz um comentário de merda e diz que és um burro do caralho é isso e tu ficas a moé naquela merda e não deve porque nós queríamos era que fosse tudo por faz em comentários positivos estás-te a focar num que não e os outros os outros é que interessa exatamente e mesmo se o gajo merda percebe o ponto de vista dele tira-os insultos do lado e tenta perceber se o que ele diz faz sentido se não faz sentido é um bocado distrair é assim tentar entender também o tipo de crítica o gajo não consegue eu não acredito e eu não quero saber do que os outros pensam não eu acredito claro que existem escalas diferenciadas claro se for um crescendo Ronaldo da vida é óbvio que o homem mas ainda há ele certeza e tu podes notar na performance em campo tu notas é muita coisa ele manda a calar as pessoas essas coisas agora podes usar isso como energia positiva ou deixaste-te levar abaixo ou depois tentar responder com resultados que foi sempre no caso dele eu gosto muito da forma como ele sempre respondia que era menos palavras mais ação dentro de campo palavras também são boas o que o que afeta imagina nós estamos a receber críticas eu posso ser muito bom a responder a essas críticas por palavras mas a minha empresa pode estar na merda exato eu posso ser bom a dizer não mas eu sou mas assim assim sou um gajo cheio de teoria mas eu posso ter muito menos teoria se no papel eu disser mas a minha empresa está saudável como é que está a tua porque tu estás a fazer uma crítica e maioritariamente as críticas vêm de pessoas que por exemplo é um podcast de negócios ou tu tens o teu negócio é muito fácil alguém te criticar que se calhar nunca comprou ou rendou uma casa que nunca se calhar ah estás a fazer um conteúdo deverias fazer assim a pessoa vai ao insta é seguido pela avó pela prima e pela tia e não tem qualquer conteúdo não é é fácil dizer sempre o que é que os outros poderiam fazer e nós volta e meia pegamos nesse tipo de críticas sem sem analisar quem está ali por trás não é claro que temos que analisar a crítica mas também temos analisar a pessoa que faz a crítica a meu ver porque para que isso não nos afete não é aquilo que eu estava a dizer a autoridade que tu passas acho importante tu manteres a mesma autoridade do vídeo 1 aquela constância acho que é importante manter essa constância tu no que toca ao conteúdo que tens feito dá para ver que tens crescido bem que está a ser notório já tivestes posts assim com certa polémica no que toca este caso não sabe nada do que está para aqui falar simplesmente porque não concordam tens muitas tens de dizer que comprar casa para habitação própria é uma estupidez exatamente já vamos falar sobre isso tens de dizer do arrendamento que a malta não concorda mas também digo-te uma coisa eu nunca tive nenhum que eu realmente me sentasse estivesse tranquilo a falar para tentar entender porque às vezes pode não saber mas a explicar e que as pessoas pelo menos não percebam não quer dizer que concordem mas pelo menos percebam a minha visão exatamente porque é muito fácil porque todos temos pontos de vista diferentes e eu nunca eu costumo dizer isto muito à minha mulher que é se nós pensarmos exatamente igual daqui a um ano o que estamos a pensar agora não cresceste não aprendeste nada não aprendeste nada e não cresceste nada concordo tens sempre que aprender qualquer coisa tens sempre que e vai analisando o que tu assumes como uma verdade absoluta para não ter então tocando nesse ponto vamos já pela polémica para passar aqui para passar aqui para as pessoas entretanto se surgir se surgir aí alguns comentários ou perguntas relativamente a arrendamento ou compra para casa própria vai dizer mas vamos por partes queres abordar compra para casa própria ou arrendamento queres abordar os dois então vai casa própria financeiramente falando não faz sentido comprar se tu moras lá dentro se tu moras lá dentro uma coisa é rentabilizar uma coisa é rentabilizar outra coisa é morar lá dentro e as pessoas fazem muita confusão e vêm com o confusão simplesmente porque comparam com o arrendamento mas se eu te disser assim tens 90 dias para ser milionário vais comprar uma casa para habitação claro que não então como é que é um bom investimento não é é uma despesa tal como a renda também é a grande diferença na minha opinião sobre a renda e a prestação primeiro neste momento como estão os juros a prestação não está tão mais baixa e voltou a ver agora não está assim tão mais baixa que a renda e se fizermos bem as contas está ela por ela ou mesmo a prestação pode ser um bocadinho a casa comprada pode ser um bocadinho mais cara depois tens custo de manutenção isso e as outras coisas que a malta não quer fazer conta sim as pessoas volta e meia não dizem não eu lá fora porque eu trabalhei bastante no Luxemburgo e na Suíça e a mentalidade também troca um bocadinho aqui o que eu sinto um bocadinho relativamente à compra da casa própria vai um bocadinho de encontro àquele padrão de sociedade de que nós crescemos nós temos a nossa mulher temos que há quem faça o pinho primeiro mas depois tens de casar aquela coisa não é e o que é que vem depois disso? casa não é? ou seja e tu metes uma corda ao pescoço depois há quem mete depois compras compras a casa compras o carro que se calhar já compraste depois já tens o carro e depois tu é pá quero abrir um negócio não tenho taxa de esforço também não tenho dinheiro porque está tudo na casa está tudo no carro então mas e agora? exatamente e não é à toa é o custo da oportunidade é o mais podemos comparar tudo ah é apreciação ah não sei o que não o mais caro da casa compras uma casa para a habitação é o custo da oportunidade é o dinheiro que tu pões lá se estivesse investido em outra coisa qualquer estava a dar um futuro gigantesco exatamente seja no teu conhecimento pessoal de tu aprenderes tu por exemplo aprenderes a vender exatamente por exemplo pagares um curso ou pagares uma mentoria alguma coisa vais aprender muito mais aprendes sobre o marketing vais aprender muito mais comprar e vender uma casa vai-te dar muito mais é super interessante isso porque eu quando quando converso com tenho vários amigos e quando me perguntam pá gostava de ganhar mais qualquer coisa gostava de sair deste modo de vida gostava de fazer algo diferente e eu digo assim mano a única forma que tu tens para poder ganhar mais não é só a trabalhar mais tu tens que investir em conhecimento e a maioria eu posso dizer a maioria não entende o que eu estou a dizer não entende não entende há conhecimento não há mais ah ler um livro o que é que eu vou fazer com ler um livro e aí a gente fica assim mas como é que tu queres fazer algo diferente como é que tu queres falar sobre algo ou vender algo a alguém se tu não sabes então investe nesse conhecimento não vais ter nada que tenha maior retorno a diferença entre as pessoas está no conhecimento a diferença exatamente as pessoas começam todas imagina metes um milionário que já tem o conhecimento e uma pessoa que não tem nada claro metes os do zero e vais ver onde é que cada um vai parar porquê? qual é a diferença? se não tem dinheiro não é o dinheiro é o que está na cabeça é o que eles sabem é o saber vender é o saber procurar soluções é percebes? é o saber é o saber é o saber que se lixe imobiliário que se lixe a ações que se lixe isso tudo investe em ti próprio não vais ter nada que tenha maior retorno nada não existe porque tu com um conhecimento com zero euros é tu vendes qualquer coisa é verdade tu percebes tu fazes o dinheiro com qualquer coisa já está já está com isso e nunca te tira nunca ninguém te tira nunca ninguém te tira tal e qual não sofre inflação não se paga imposto não se paga imposto não se paga imposto não há melhor mas tem isso que ao fim e ao cabo não é aquilo o como é que se costuma dizer que o aprender não ocupa lugar não é acho que é um bocadinho por aí então na tua visão voltando aqui um bocadinho à parte da casa quando também já abordei várias vezes esse assunto de compras a casa moras lá não me digas que é uma fonte de renda ativa não me digas não é ativo é positivo vai-te vai-te simplesmente tirar dinheiro porque tu não estás ok ah mas eu moro lá mas é a minha casa vamos entrar já no tempo que se paga mas isso sabes o que é que eu acho que as pessoas é as pessoas querem tanto ter uma casa própria que começam a justificar merdas na sua cabeça para justificar como se aquilo fosse isto é o melhor e custa aquilo que estamos a falar do ego dizer que não não é financeiramente falando não é custa de dirmos a nós mesmos assim não é tu não estás certo mas tu sabes que não estás certo e estás a mandar várias desculpas ao teu dinheiro que é a mesma merda dieta se um gajo não quer tu começas a encontrar algo o que seja tu procuras o pelo na sopa para justificar a tua falta de coragem para fazer algo a tua falta de motivação para fazer algo a tua falta de disciplina sem dúvida e acaba por ir um bocadinho nesse encontro agora claro se está a tirar dinheiro mensal não está lá ok pronto moramos na casa é aquela corda pescaça que a gente fala agora até reduziram os anos mas havia 40 e antigamente 50 anos de financiamento e é o que ah mas a casa fica para os meus filhos é pá tranquilo está bem mas podes deixar podes deixar mais dinheiro ainda do que a casa podes deixar muito mais coisas diferencial e não só porque o que é que acontece e começa-se a ver agora que a nossa geração que está agora a crescer eu vejo também por colegas meus não se ofendam mas é para falar aqui o que é que assim que os pais já não estão cá a primeira oportunidade que têm vendem tudo e vendem-me a mim e eu remodelo e volto a vender e eu compro barato é verdade mano é verdade é verdade mas é é verdade pior ou não pior é que é isso é verdade exatamente exatamente tem que ficar com uma herança pegam vendem-lhe a um gajo que lhe dá o dinheiro daqui a 15 dias aí está aí está tu captaste isto bem mas é verdade ou seja deve haver aí um deve haver aí malta a querer saltar da câmara aqui para dentro mas faz parte eu tenho nesse caso a mesma visão no que toca a casa própria vamos trocar aqui um bocadinho as coisas os planos quem se contenta atenção está tudo bem se tu é esta câmara não é mano se tu queres ter a tua casa própria viver nela pagar em 40 50 70 anos está tudo bem cada um vive da forma já para deixar aqui que não existe nem certo nem errado o certo é viver explícito existe certo e errado existe certo e errado porque tu tens uma coisa é falarmos financeiramente falando financeiramente falando não faz sentido ponto final esqueçam não faz sentido não faz sentido financeiramente falando agora como cada pessoa se sente bem ou não exatamente isso é outra coisa a parte emocional o tu queres o ser um sonho teres uma casa própria isso é outra coisa isso é outra coisa agora estamos a falar o que é que dá dinheiro mesmo financeiramente falando tu compras uma casa para a habitação própria dá dinheiro mesmo que compres a pronto agora não pagas prestação não pagas nada mas vais ter que apintar mais tarde ou mais cedo e não só vais ter que arranjar um jardim vou-te dar um exemplo meu não é exemplo de ninguém vou dar um meu exemplo que nós temos que bater contra as paredes para aprender mas eu também te dou um exemplo é? é claro todos aprendemos penso que vais dar um teu olha a situação eu não morei num apartamento eu comprei um apartamento a pronto já não me recordo 110 ou 115 115 mil euros ou 110 mil euros vamos meter em 110 paguei pronto pagamento e meti a arrendar uma estupidez a meu ver uma estupidez porquê? porque o retorno que me traz 650 euros por mês não é 650 euros exatamente agora eu ia lá eu ia lá eu ia lá vamos aqui por partes eu estou-vos a falar de mim eu não estou aqui a falar estou a dar um exemplo para quem está ouvindo a tua realidade ok a minha realidade a mim ninguém me contou foi o que eu vivi então 115 mil euros que vão comprei terrenos que estão lá que até curiosamente foi o melhor negócio do que o apartamento a pronto que estava a arrendar que é supostamente o sonho de muita gente temos 650 euros na mão mensal temos IMI temos manutenção temos impostos temos tens riscos riscos temos tudo mais alguma coisa tens o risco da pessoa não pagar ou se atrasar e depois não consegues tirar quase lá é um filme em Portugal exatamente quem pensa que é fácil tirar o inquilino do alojamento não é assim tão fácil tens imposto sobre o lucro tens tudo mais alguma coisa conclusão eu vivia ansioso preocupado tu tens um vídeo sobre isso tu tens um vídeo sobre isso da situação do que é que te adianta porque é que não vendem a casa porque é que não vendem o carro conseguem juntar ali talvez que seja tu falaste de 50 ou 60 60 mil euros sim porque eu estava a falar nesse caso de casas reais que eu tenho à minha frente malta que tem casa para habitação própria ganha vamos dizer mil euros mas gasta para mil e duzentos euros têm as finanças todas as coisas estava a viver ali mesmo com a corda ao pescoço uma multa de um carro qualquer aquilo é um pânico mas tem uma casa que tem lá 50 ou 60 mil euros e tem um carro e na minha opinião é assim vende isso dá um passo atrás mais uma vez estamos a falar do ego exatamente reorganiza as tuas finanças porque eu disse isto a muita gente ah mas o coisa é reorganizar as finanças vais reorganizar as finanças e depois sobra-te 100 euros por mês estás com 100 euros por mês e se para mim a corda ao pescoço está mesmo tal e qual ganha fogo limpa a cabeça e volta a reorganizar a tua vida de uma forma muito diferente muito mais tranquila se acontece algo imprevisto tem 70 mil euros na conta pelo menos percebes para mim pessoalmente acho que é uma forma mais tranquila do cantar tipo porque mais tarde ou mais cedo começam a aparecer despesas a malta que já estava a segurança social a não pagar segurança social a deixar a cena e depois pronto vão ter que vender a casa eu compro e mais uma vez mais uma vez e vendo a preço mais baixo é bom para mim porque eu vou-lhes comprar a casa mas eles estão se enterrar eles próprios exatamente mas é verdade é verdade é o facto de viver ansioso viver não teres aquele conforto e aquilo naquela altura para mim estava a fazer sentido mas rápido rápido apercebi-me disso e voltei a vender o apartamento porque de facto tinha outros projetos e eu pensei mas espera isto não tem lógica comecei a falar com a minha mulher e disse mas tenho dinheiro metido na casa poderia ter utilizado eventualmente se calhar o dinheiro do banco remodelava a casa e voltava a vender para tal coisa da compra acumulação e revenda e escusava de estar nesta situação tranquilo mas eu terreno não como areia não consigo estar a investir dessa forma porque tenho lá como eu fiquei sem capital próprio portar a maioria vamos dizer a maioria investido claro que não estava a dizer mas considerando aquele conforto que a gente fala ficas com um grande desfalque então nesse aspecto comprar ou seja já estamos no ponto em que falamos comprar casa para habitação própria não faz sentido financeiramente falando comprar a pronto pagamento dependendo de cada coisa qual é que é a tua opinião sobre isto comprar um imóvel mas para viver para viver se é assim se fores revender é outra coisa lá está nas situações que eu teria feito para vender simplesmente para viver não e para arrendar financeiramente inteligente não é eu concordo e para arrendar qual é a tua opinião para arrendar em Portugal eu simplesmente acho muito lento acho que deve ser feito na minha opinião numa fase muito avançada da vida quando já não faz falta aquele dinheiro exatamente quando tens tanto dinheiro que nem sabes onde metê-lo percebes-me e aí começa quase a ser um combate à inflação tens de ter o dinheiro em algum lado no banco está a desvalorizar não ganja absolutamente nada estar numa casa mesmo que esteja vazia está a valer muito mais do que no banco exatamente e se arrendares por cima ótimo tudo bem e depois aí já com 4 milhões 5 milhões já começa a haver uma renda significativa aí faz toda a diferença queres dizer alguma? diz-me sobre este tema de por exemplo comprar para arrendar muitas vezes a gente consegue tentar pelo menos um dinheiro mínimo para dar uma entrada no imóvel isso tudo não sei se é verdade não mas penso que o valor que você paga em prestação comparado com o valor que você é renda deve ter uma margem para basicamente o imóvel se pagar isso a longo prazo você conseguir não manter o trabalho e conseguir pagar contra um hoje outro amanhã é lento mas é muito lento é muito lento tens coisas muito lento para eu estava a falar imagina 20 mil euros lá para o ver como estás a dizer se eu te pagar a ti próprio correr tudo bem se tiveres margem se ninguém te falhar se não tiveres manutenção se daqui a 20 anos teres qualquer coisa aí está e nós temos uma vida ou seja repara eu falei da minha situação e considerei lenta e o meu apartamento estava pago eu paguei a pronto ou seja e eu considerei lento não é que ainda vamos agora para essas pessoas que decidem comprar para arrendar mas requerem financiamento do banco que ou seja dos 650 euros que se calhar eu tinha ainda tinha que dar se calhar 280 ao banco então para ficar com o que? mais cento e tal ao Estado exatamente mais não sei quanto ao condomínio porque não precisa-se falar não é então maioritariamente quando eu não é eu compro ah está a arrendar tenho ali tudo a arrendar mas fala-me dos impostos fala-me da manutenção fala-me do emí fala-me de tudo aquilo fala-me quanto é que realmente vai para ti aí não cria riqueza na minha opinião isso é uma uma fonte tu criares rendimento passivo mas isso só deve ser feito mais tarde na nossa vida o que eu acho que é muito vendido a nós e nós também queremos acreditar nisso eu também queria acreditar nisso eu também eu tenho que acreditar que o viste exatamente eu também pôr o dinheiro a trabalhar para nós há uma ideia brutal não tenho que trabalhar o malto não quer é trabalhar sejam-me sinceros mas não existe é verdade dinheiro fácil não existe não é à toa que surgiu eu não gosto de tocar em pontos polémicos já tive lá o dinheiro e tal mas surgiu agora para a coisinha das criptos e tal não é tudo muito bom tudo muito giro mas é tudo para criar uma geração de putos que não querem fazer um caralho é só isso pronto não querem trabalhar e a minha mensagem é muito essa é rendimento ativo tu tens de trabalhar tu tens de criar negócios tens de criar rendimento tens de fazer tens de trabalhar não é hipótese não existe isso e tens de gerar rendimento passivo sem milhões tu não consegues criar nada passivo e é o que tu disseste e é o que tu disseste imagina eu dou um exemplo tenho um não queria muito tocar nisso mas estou à vontade com ele conheço tenho um colega que ganhou um dinheiro bom na cripto aquela altura dos bombos de sobe e desce sobe e desce já não tem nada sabes porquê que já não tem nada porque foi-lhe dado de mão beijada ah não mas porque ele ganhou porque ele é super entendido na cripto boa o que tu fizeste foi ganhar por sorte porque investiste numa altura e subiu noutra e fizeste a venda mas não percebes um caralho de negócios e é por isso que estouraste o dinheiro todo a achar que estavas a fazer coisa de negócio e agora está todo lixado porque sem trabalhar recebeu um monte de dinheiro e agora como é que ele vai trabalhar ele vai pensar porquê? trabalhar para receber isto aí está não é à toa heranças e quem diz cripto diz é o dinheiro de mão beijada é a herança tudo o que é dado não esquece se é dado tu não adquiriste nada porque tu não vais conseguir fazer nada daquilo agora se tu aprendeste para gerar receita se tu sabes gerar receita é o que ele estava a dizer é tu dares 10 mil euros a uma pessoa que sabe gerar receita e sabe tornar em 20 e dares 10 mil euros a uma pessoa que compra um iphone uma playstation 5 vai comprar roupa compra os óculos da prada e acabou e tem mil euros é um ditado bem conhecido famoso que é tudo que vem fácil vai fácil vai ainda mais fácil vai muito mais fácil vai fácil e mais barato pois tens o tipo de pessoas que é eu conheço pessoas que ganham rios de dinheiro pá mas vezes sempre meio a queixar porquê? porque tem as condições e conheço tantas pessoas que já me conheci a mim também por mim falo que é tem o Eduardo que é um tatuador amigo meu ele diz uma coisa que eu gosto que é quem gasta mil e gasta quem ganha mil e gasta mil e um não vai a lá nenhum é isso ou seja se tu vives acima das tuas capacidades dificilmente nem estamos a falar de gerar riqueza estamos a falar da tal ansiedade sim exatamente eu gosto muito do o caso isso foi os meus pais que me ensinaram a viver à base de percentagens a base de percentagens tens sempre que ter uma porcentagem para o poupança tens sempre que ter uma porcentagem para isto uma porcentagem para aquilo e tu vives com base de uma porcentagem daquilo que ganhas é pá mas eu ganho mil euros eu tenho direito a uma habitação 250 euros talvez só tens direito a um quarto queres mais vai trabalhar mais vai trabalhar mais aprende descobre investe em ti mesmo para passares mil euros para mil e quinhentos exatamente pá nem que seja pouco a pouco mas vai subindo mas vai subindo para que não seja lá está o passo maior que a parte porque é o conhecimento depois não voltas atrás exatamente o que é que tu consideras para podermos tentar ajudar aqui as pessoas que nos estão a ouvir o que é que tu consideras um conforto financeiro para a pessoa estar descansada relativamente face às despesas mensais que tem imaginemos se calhar alguém está a nos ouvir aqui que tem 500 euros de despesas mensais mil euros mensais dois mil vamos meter se calhar aqui mil euros de standard o que é que tu considerarias tem mil euros de despesas mensais por exemplo de custo de vida é pá eu pessoalmente gosto de passar de 50% ok já acho e isso estás a dizer de receita depois depende porque estamos a falar de mil euros outra coisa é que estás a falar se recebes 10 mil euros aí está pronto aí está mas para esses valores que não estás a falar de mil euros tem que estar a manter as despesas mas põe então tu num standard eu digo para deixar de lado o que é que tu consideras o conforto de ok para tempos que venha tempestado o que é que tu consideras não eu estou tranquilo consideras ter um mês de lado dois meses três meses seis meses depende da fase e se estás a falar do fundo de emergência sim pronto eu gosto de ficar nisso porque é o fundo de emergência porque há pessoas que vivem com o que têm de mês a mês percebes é por isso que tentar ajudar estas pessoas a entender a importância do viver mais tranquilo claro eu acho que tem muito a ver com a fase também eu acho que um fundo de emergência por exemplo se tu tiveres uma empresa se tiveres uns rendimentos altos não sei o que se calhar um ano convém porque há muitos imprevistos há muita certeza há muita coisa há muita despesa estamos a falar de um volume grande um risco também grande agora uma pessoa que talvez receba o salário mínimo o fundo de emergência se calhar dois meses três meses para mim é a minha opinião se calhar até é quase demais porque o tempo que ela vai demorar a juntar isto ainda vai ser muito e aí nessa visão eu na minha cabeça tenho sempre isto que é o meu fundo de emergência é o salário mínimo porque eu vou trabalhar apenas oito horas não sei quantas horas vocês trabalham mas apenas oito horas tu trabalhas apenas oito horas em Portugal e dão um salário mínimo em qualquer merda isto para mim é um fundo de emergência percebes? eu vou fazer qualquer coisa e tu podes trabalhar muito mais doito horas exatamente percebes? tu podes foca-te no ganhar aí está estamos a falar na parte depois é que vem a parte que as pessoas já não gostam não eu quero aumentar o meu fundo de emergência você não quer trabalhar mais do que oito horas eu pudesse ter três meses de fundo de emergência trabalhar três horas já sei vamos ver logo aqui pá é o que é no início não no início acho que deve ser menos até porque tu deves estar a investir muito em ti quase do extra deves estar a investir em ti próprio percebes? no início depois já é diferente mas vive sempre a base do meu porcentagem deixa sempre uma porcentagem do teu rendimento de lado seja 20% seja 30% eu concordo deixa sempre qualquer coisa de lado mas a grande parte pelo menos foi como eu fiz e se calhar não sou a grande mas tinha disse desde a início a minha história tinha pai de três meses e o resto de tudo que eu tinha eu reinvesti em mim em cursos se eu estou nesta área e na tua área de especialização por exemplo se a minha é imobiliário não vou estar a aprender sobre o crochê exatamente não vou estar a tirar um curso de crochê vou estar a tirar um curso de imobiliário de vendas disto daquilo de marketing como é que eu vou fazer investe nisso o máximo possível na minha opinião e o fundo de emergência tem um bocadinho mas depois sim quando começares a escalar começares a ganhar mais aí sim convém aumentares um bocadinho o fundo de emergência até porque o nível de vida também vai aumentando o nível de vida também vai aumentando e pronto aí sim pois no início o fundo de emergência com o pior dos casos dá tudo merda recebe-se a conta que é salário mínimo o salário mínimo hoje em dia está em 700 e eu nem faço ideia vais trabalhar para um lado qualquer eu não sei olha aqui isto agora isto agora um bocado vale eu não faço mas é 700 e qualquer coisa 700 euros pronto tu vais trabalhar qualquer lado apenas 8 horas num dia que tem 24 e recebes aquilo com o fundo de emergência que tu precisas exatamente pelo menos as despesas não podem passar aquilo pronto qual é a tua opinião sobre isso? podes entrar podes entrar não tenhas vergonha Caduzão deixando bem claro que aí está o Caduzão não recebe salário mínimo só para saber é para ele também não sabe não mas eu comparto com a opinião do João no que se diz respeito a ter essa segurança varia bastante de pessoa para pessoa claro quanto a época e o estilo de vida de cada um e as prioridades exatamente e eu acho que por exemplo uma pessoa que está querendo sair dessa fase de se não ordenar o mínimo e está ali naquela estagnação e visa começar a empreender tipo de mercado seja um que ela já trabalha ou uma novidade eu acho que daí tem esse essa segurança tem que aumentar ele tem que fazer esse esforço de guardar um pouco mais de dinheiro para conseguir investir fazer esse pulo fazer esse salto quer sair das oito horas e estar entre aspas seguro para se aventurar trabalhar mais receber mais mas sabendo que pode ser que às vezes não dê tão certo tem vai ter lá um ou dois ou três meses para conseguir se bancar e se tiver algum problema se recuperar também mas se tiver se as despesas não passarem se tiver mesmo uma margem por exemplo vamos dizer que o salário mínimo é 700 euros se andas a gastar 500 não dês a 5 anos exatamente porque tu vais trabalhar para qualquer hora apenas oito horas e podes trabalhar mais podes fazer mais coisas trabalhas oito horas e trabalhas sempre um part time mais qualquer coisa por isso a segurança é muito grande pessoalmente para começar negócios e para começar a vida acho que as pessoas têm uma ideia muito errada que é preciso investir milhões e que é preciso investir muitas vezes o que precisa de investir é mais em ti próprio e depois ir reinvestindo o dinheiro que vais fazendo na melhor forma os negócios para mim é mais por aí mas vai um bocadinho também pelas prioridades é aquilo que certamente já conversaste vão-te pedindo conselhos e tu dás o conselho mas rapidamente percebes que a pessoa não está tão disposta assim a fazer o sacrifício do seu iPhone mais novo do seu carro ou seja não tens assim de dinheiro mas preferes ter o BMW o Audi ou o Mercedes por ser marca de estatuto em vez de teres um carro um bocadinho mais abaixo dessa fama e mais barato para poderes ter algum de lado para lançar um negócio que pode vir então a dar oportunidade de comprar muitos mais carros ou seja aí tu entendes mas é das escolhas das pessoas e isso é que elas não percebem elas querem ter o estilo de vida que elas querem que sentem que têm direito e depois fazer as coisas exatamente e mais uma vez é aquilo é a vida real é a nossa cabeça é a nossa cabeça a funcionar e acabam por viver daquela forma por decisão e não se apercebem dizem que a vida é injusta e que a vida é assim ele cita bastante uma frase que é as pessoas querem parecer ricas antes de se tornarem ricas então é justamente isso financiar uma casa financiar um carro de repente comprar um relógio tem que ter condições ou isso ou aquilo para parecer rico sendo que na verdade não estão ricas mas não vais mais longe eu adoro falar de situações minhas porque acho que não há nada melhor do que dás o teu testemunho pessoal e os teus próprios erros para que as pessoas digam não, ok não está só de falar dos outros eu vou-te dizer houve uma altura da minha vida que para mim o que fazia sentido era ou seja como eu falando abertamente de valores eu trabalhei no Luxemburgo que tenho lá a minha loja Tattoo e consegui assim aumentar o meu nível de vida consideravelmente ganhava um bom dinheiro por dia resultando de um bom salário ao fim do mês mas o que é certo é que eu estava a gastar facilmente mais de 8 mil euros em roupa de luxo que eu hoje considero uma estupidez é uma fase é necessário passar por essa fase porquê? e para que não caiam num erro o que é que acontece aqui? não é o facto de nós vestirmos ou Louis Vuitton ou Marques porque para já nem toda a gente se identifica com isso mas é para que não caiam no erro de assim que estão numa posição diferente e que estão num estatuto diferente e que conseguiram então alcançar aquilo para que tanto trabalharam que não caiam no erro de não eu tenho que provar a eles que eu estou neste registro e então acabam por passar para um registro sem saber acima daquele que realmente é tão bom é a inflação do estilo de vida tentar impressionar pessoas que tu nem sequer queres é que tu nem sabes estás a tentar impressionar pessoas que tu nem gostas exatamente eu às vezes comprava roupa que eu disse nem gosto assim tanto desta peça mas vou comprar é da Gucci que otário que otário agora está lá a merda dos tênis e não faz diferença 800 paus mil paus e depois tu vais a ver mesmo a qualidade das coisas que é outro tema aqui mas tu vês assim estás a gastar dinheiro totalmente desnecessário simplesmente e quem diz isto diz as pessoas que assim ok estás a ganhar mil não estou a ganhar dois mil primeira coisa que fazem o que é que eu posso ai 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 que eu estou com mais estou com mais mil euros no salário o que é que eu posso fazer para gastar estes mil euros é logo é logo e tu sentes muito isso que as pessoas rapidamente tentam se adaptar face ao salário que têm em vez de tentar mas depois também há aqui um ponto que eu acho super importante eu acho isso super válido o que estás a dizer inflação do estilo de vida as pessoas vão subindo não sei o que e vão pôr uma corda a pescoço mas também acho o outro extremo também não concordo que é o vais ganhando mais vais aprender a ganhar mais depois do estilo de vida nunca muda estás sempre num Opel Corsa de mil paus conheço também é um exagero estás a ganhar 20 mil euros por mês estás a ganhar 20 mil euros por mês e estás num Opel Corsa todo é pá calma é verdade nem 8 nem 8 vou para o futuro está bem isso não há chegados amigo que não aproveitaste nada eu isso é metade de metade eu gosto de gastar muito dinheiro se eu vou de férias gosto de gastar gasto porque um gajo nunca sabe o que é que vai gastar mas aí vem o merecimento mas também tenho obviamente é pensar no futuro sem nunca perder o presente para mim a visão é esta percebes eu vou eu quero gastar dinheiro é para isso que eu estou a trabalhar é para ter um estilo de vida também melhor mas lá está a base muito mas nunca quer ser das responsabilidades e muito a base do que os meus pais me ensinaram vivo a base de percentagens exatamente porque ok queres umas férias gastas 10 mil euros numas férias gasta mas estás a ganhar muito mais do que isso e esses 10 mil euros não te fazem diferença não te impedem de investir no teu negócio não te impedem de crescer percebes agora u vais nessas férias e gastas quase tudo o que tens e estás quase no zero e depois voltas das férias nem 8 nem 80 percebes eu acho que devemos viver o dia a dia percebes mas também lá está não gastar tudo e mais alguma coisa e esquecer muitas vezes do futuro tem que haver uma média que tenha um bom estilo de vida mas que seja assim mais tio patinhas qual é o que é que as pessoas te dizem eu também não posso dizer as pessoas eu também não posso dizer não 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 eu também disse eu conheço mas é pá no podcast não vou falar eu não posso dizer não vou dizer não mas a conversa mas muita gente não tens muita gente com uma alta de 50 60 anos que passaram por situações muito difíceis e que têm tanto medo que aqui vão segurando e depois morrem com se calhar 2, 3, 4 milhões eu ia falar nisso mas não vivem percebes eu ia falar nisso e depois falam-te e dão-te conselhos e tu ok mas eu não quero ser como tu és eu quero viver se eu conseguir chegar a um Ferrari eu quero andar no Ferrari tal e qual percebes eu quero ter uma casa grande tudo bem não vamos dizer ah não para mim não para mim não eu quero isso tudo mas esse dinheiro que eu lá gastar ou seja o que for não me vai impedir não me vai prejudicar o futuro percebes é este balanço não pode prejudicar deixa-me ver sem estresse sem estresse sim sim a gente vai lá chegar a gente vai lá chegar nós debatamos é só ter esse equilíbrio no estilo de vida na minha opinião que é importante nunca perder noção do futuro e de construir um futuro mas também viver o presente acho que sim lá andares a fazer um monte de dinheiro para nunca o aproveitar para nunca aproveitar de que é que te vale verdade e o que levamos disto é experiências para que é que andas a trabalhar porque se não vives minimalista e também não levas nada e voltamos à mesma situação ok deixas tudo para os teus filhos eu acredito é possível deixar até certo ponto um equilíbrio um equilíbrio não queres deixar nada não 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 queres deixar nada não não queres deixar conhecimento mostrar como eles vão fazer exatamente o que eu aprendi na minha experiência a única coisa que eu quero é mostrar olha podes fazer assim mas tu tens de trabalhar se um dia Deus queira que sim faça muito dinheiro quero dar tudo a caridade o que sobrar porque eu quero estourar tudo até morrer é chega estourar tudo e depois eles já é para começar do zero porque aí é o que tu estavas a dizer se for dado não valor eu ia tocar nisso é que depois partem partem de um ponto muito diferente não tem a noção da realidade ah não está aqui agora faça o que e lá está a situação das gerações é alguém constrói e alguém destrói pois então isto é para ir destruir pois é isto é para ir destruir não mas é assim mas deixas o conhecimento não deixas o conhecimento é o mais importante é ensinar e também partem de outro ponto de partida vão partir exatamente num conhecimento muito diferente e mais cedo do que nós nós batalhamos há pequeno conhecimento se eles conseguirem desde os 8, 9 anos já estão os aninhos à nossa frente até porque o que tu vais deixar nunca vai ser para os teus filhos mais rápido vai ser para as tuas negras exatamente podes querer mais essa mais essa o que mais rapidamente perdes o controle sobre a filha é ainda pior tu penses não vai ser aqui não o mais importante é passar os valores para os teus filhos de eles fazerem a mesma coisa não andarem a dar o que tu tal e qual percebes é o que para mim faz sentido é mostrar vocês podem fazer mas vocês têm que trabalhar concordo não é esta ideia positiva e geralmente pronto quem guarda tudo é muito a maior justificativa que dão é realmente para deixar mas depois isso não ajuda acaba por viver também uma prisão mas bem também aquilo e depois não sabem o que fazer com aquilo depois já estão muito perdidos na vida eu tenho muitos exemplos depois vem um namorado com uma ideia maluca ou uma namorada com uma ideia maluca não vamos fazer assim pronto já não há dinheiro e agora olha o conhecimento do meu pai eu fiquei sem ele esquece eu tenho muitos exemplos que ganham o pai quase dá tipo 5 mil euros por mês ou não sabem o que fazer agora são personal trainers agora são agentes imobiliários agora são isto agora são aquilo mas tudo no espaço de um ano nunca há nada que conseguem fazer de uma forma consistente é aquele foco de 30% aqui 20% aqui é tudo imagina eu quero dar este exemplo é um exemplo a partir em qualquer profissão e eu acho que tenho aprendido isso que é em qualquer profissão em qualquer coisa tu consegues fazer muito dinheiro muitas vezes tem a forma como tu fazes tu tens personal trainers e eu podia ter feito muito dinheiro com personal trainers se tivesse feito de formas diferentes tu tens um exemplo em Portugal fazer rios dinheiro que é o Tiago Guimarães ah sim 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 é personal trainer faz rios dinheiro eu não fiz tive o meu chapéu porque a forma como eu fiz não era a melhor forma mas a forma como eu estou a fazer ótimo claro agora não é por isso que significa que dá para lá está é nós entendermos onde é que nós conseguimos também ter mais proveito das nossas capacidades exatamente e aprender como é que vais fazer podes estar a fazer a mesma forma a mesma coisa de forma diferente que dá completamente resultados diferentes e essas pessoas que lhes dão dinheiro tipo facilmente a partir do momento em que uma coisa fica difícil não é que está e não passam pelo processo concordo eu acho que é importante olha vamos aqui então voltar aqui um bocadinho à parte nós divagámos aqui um bocadinho mas acho que tenho a certeza ou quero ter a certeza que tentámos ajudar a maior parte do nosso público a tirar algumas dúvidas e perguntas se talhar poderiam ter voltando aqui à parte do imobiliário nós tínhamos abordado a parte da compra da compra para a habitação própria e a parte do arrendar que não foi falada diz-me o arrendar casa em Portugal qual é que é essa polémica que não é polémica nenhuma eu acho que as pessoas acho que também as pessoas se apercebem disso e têm se apercebido quando querem fazer as contas nós queremos muito acreditar que o arrendamento dá quem me dera a mim mas em Portugal infelizmente na minha opinião não funciona muito bem não funciona não funciona porque imagina se fores a falar nos grupos tens dois mercados basicamente tens o mercado de apreciação e o mercado de cash flow mercado de apreciação estamos a falar de grandes centros Lisboa, Porto tens o centro de Aveiro tens assim o Algarve são zonas onde os imóveis tendem a valorizar bastante mas o cash flow é pouco recebes rentabilidades de 4, 5, 6% anda por ali e esses 4, 5 ou 6% sendo que a taxa a Euribor neste momento está a 4 ou 3 ou qualquer coisa assim tu depois tiras impostos tiras se fazer break even é um dinheiro que tu vais lá meter para apreciar combate a inflação não te vai criar riqueza depois tens outros mercados que é o mercado de cash flow como estivemos a falar de talvez Santarém algumas aldeiazinhas onde compras multifração como eu tenho um em Ilhave por exemplo onde realmente se calhar consegues rentabilidades brutas de 12% e aí tens um cash flow interessante mas depois tu pegas e comparas isso à compra e revenda por exemplo ou a um negócio e é muito lento é demasiado lento e depois tu tens em Portugal todo o risco uma pessoa que te paga para pagar a renda tu para conseguir tirar a pessoa de lá em Portugal é muito complicado muito complicado e até o tribunal pode decidir em favor dela percebes e porque diz que tu tens muito dinheiro que não precisas mas estamos aqui afinal não é minha exato a casa não é tua vamos partimos desse partimos desse percebes tu não consegues aquilo não é teu aquilo não é teu mesmo o arrendamento não vai dar assim um retorno se tu fores a comparar por exemplo eu dou o exemplo da compra e revenda porque é a minha realidade mas há pessoas que conseguem comparar isto com um serviço que elas fazem um negócio que elas fazem não sei o que for mas por exemplo vamos dizer uma multifração que eu comprei em Ilhave eu comprei aquilo e aquilo vai-me dar um retorno vamos dizer assim vai-me dar mil euros líquidos líquidos todos os meses boa rentabilidade mil paus pronto mas eu tive um ano que vai-me dar em obras está a acabar a obra durante esse ano não dei a pagar não dei a receber absolutamente nada e depois aí começo a arrendar e faço 12 mil euros no ano vamos falar números brutos isso é números de exemplos 12 mil euros em dois anos em dois anos eu compro e vendo uma casa em três meses eu compro uma casa remodelo e vendo vamos dizer seis meses neste processo e faço 15 mil euros o que é que rei eu estou a fazer percebes quando chegar aos dois anos quanto é que eu não fiz exato é muito lento é muito lento não tens hipótese não tens hipótese não tens hipótese eu tenho gais por exemplo e todas até agora e se tiver alguém de arrendamento que me diga não só diga tem que me mostrar porque eu tenho gais por exemplo já me vieram no instagram eu consegui 24% de retorno e não sei o que é um brutal quanto tempo por ano ok consegui isso em três meses pois claro e eu pois a diferença está aí eu concordo no arrendamento concordo e é o objetivo que eu quero a longo prazo não ter a arrendar não é bem mal agora não é agora para teres por exemplo imagina que tu tens como objetivo 10 mil euros por mês para estares tranquilo e teres a tua vida tranquila para teres 10 mil euros por mês quanto é que tens de ter investido a dar quanto por cento percebes e qual é a forma mais rápida de tu chegares a esse valor claro é na compra e renda não é na compra e venda por exemplo é no negócio compra e venda é um negócio sim 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 para um serviço a mesma coisa não é porque tu meteres mil euros em marketing por exemplo quantos clientes é que não te vão vir percebes e tu vais a fazer e tens 100% de retorno 200% de retorno que as pessoas não conseguem às vezes numa simples compra está dependendo do produto de serviço às vezes um carro qualquer coisa qualquer negócio um carro conseguem retornos muito maiores percebes e é um bocadinho por aí a minha visão por isso é que compra e revenda em Portugal para mim não faz compra e revenda faz sentido o compra e arrendamento é que não isso é para fazer compra e arrendamento acho que faz mais sentido irmos para outro país quer dizer para os Estados Unidos onde realmente incentiva o investimento tens uma depreciação tens apoios diferentes tens a questão do refinanciamento muito diferente aqui tens de esperar dois anos para conseguir refinanciar um imóvel lá que consegues de uma forma mais instantânea exatamente é muito diferente muito diferente vou estar aqui a elaborar muito sobre isso mas é muito diferente e para isso mais vale para lá em Portugal não e alguém que queira iniciar alguém que nos esteja a ver que queira iniciar nesse ramo do imobiliário tu aconselhas investir capital próprio para começar a comprar compra e revenda compra e revenda vamos entrar neste cenário na compra e revenda a pessoa tem 50 tem 100 50 a 100 mil euros vai ser vamos aqui fechar um bocadinho se calhar da realidade da média claro mas qual seria o teu aconselho para essa pessoa iniciar no ramo do imobiliário se ele quiser mesmo o ramo do imobiliário de forma de revenda sim com 50 com 50 100 mil euros trazer um bocadinho aqui pela média depois depende do salário dela porque pode financiar e pode comprar um ou dois imóveis exato mas vamos dizer que consegue encontrar um ou dois consegue encontrar dois imóveis e consegue comprá-los e consegue depois pôr a rumo de lá durante esse tempo o que é que ela pode estar a fazer depois dependendo da realidade da pessoa pode ser ela ir lá para a obra porque pode lhe compensar mas na minha visão o que faz mais sentido é tu continuares a encontrar negócio que é o que eu estou a fazer é o meu negócio que é o que eu estou a fazer continuares a encontrar negócio e vendes esse negócio a outra pessoa exato e vais ganhando mas daí está ou seja ou é uma compra e venda mas ou seja a pessoa quando tu diz a pessoa comprou um imóvel ou comprou dois imóveis partindo do ponto que ela tem 50 ou 100 requerendo o financiamento se for ter financiamento não é para comprar exatamente não dá aliás na realidade é importante podes comprar um financias compras com uma habitação própria permanente essas coisas e faz a remuneração e depois vendes ok mas durante esse período o que é que vais fazer vai estar num ano além das duas entradas com dois financiamentos vamos dar um exemplo fazes 15 mil euros uma compra e venda e fazes isso o financiamento e tal isto demora de 6 meses 3 meses para a obra exemplos e 3 meses depois para a venda escritura e tudo mais isto em um ano só vamos a falar de duas fizeste 30 mil euros e vais estar só preso a isso e durante esse tempo que está em obras está em venda não sei o que vai estar à espera pois é isso podes continuar a procurar negócios podes continuar a e depois em vez de seres tu a absorvê-los para dar outras pessoas ganhas menos sim mas mas ganhas mas ganhas e depois não é só ganhar é a prática que vais tendo a encontrar negócios a negociá-los o networking que vais tendo com agentes e por aí fora com pessoas vão-te conhecendo e começa tudo a fazer uma bola de nuvem eu acho que faz mais sentido se quiseres profissionalizar-te na área do imobiliário claro porque as pessoas podem não querer e tu é que conselho darias a essas pessoas para tentar lá está e vamos falar aqui um bocadinho do circo encontrar os tais investidores para poder falar investidores expõe expõe o que fazes pode ser porque às vezes não vai contigo ao café e que tem dinheiro não se dá muito dinheiro há muito dinheiro em Portugal há muito dinheiro há muito dinheiro em Portugal há malta com cafés que tu não dás nada para eles tem um monte de dinheiro no banco não sabem fazer com eles e tu percebes falas expõe o que estás a fazer e não sei o que expõe nas redes sociais e tudo se não podes ir mesmo a grupos de investidores imobiliários eles têm dinheiro direto é muito mais direto e dizer olha estou à procura disto se eu encontrar um negócio podemos fazer nestes moldes podemos reunir e eu vou-te mostrar e vamos percebes ou ir a empresários e fazer uma apresentação olha estou a fazer isto isto e isto o que é que para ti fazia sentido para tu avançar já ao retorno de 10% ok então agora vou trabalhar então agora vou trabalhar de uma forma mais direta e sempre põe tudo muito certinho ou já tiveste algum contratempo de as coisas não não correrem tão certas com os investidores ou negócios terem que ir ter ido por água abaixo falando um bocadinho aqui da realidade não só do lado bom mas passando o lado claro já tive coisas menos boas o que posso dizer passar sim no sentido de palharem com a palavra principalmente que para mim faz muita confusão ok percebes nós definimos critérios definimos estratégias encontrei o imóvel e depois a pessoa diz que sim eu digo a outra pessoa que sim estamos para fechar o negócio e ela depois anda para trás ah isso para mim é o pior porque depois passa a ser a palavra porque já é a tua cara já é a minha cara é isso não brinques claro mais vale definimos critérios estes não dão para ti tudo bem dê mais se der para mim também e a gente ok mas se não der pronto agora não lixes a minha palavra não lixes porque acabas de ser isso não porque aí ficas tu que ficas primária tu és o filtro és o ponto de conexão não sei como é que está igual és o ponto de conexão entre o comprador e o e o e tu dás a cara e depois falharem-te assim pronto é a partir daí acabou a partir daí não vale a pena mas já aconteceu a minha palavra é mais importante do que já aconteceu é muito difícil de prever já aconteceu já aconteceu nós também pensávamos que vamos ter um lucro e depois principalmente na altura do Covid ou da guerra já não me lembro e os preços dispararam e a gente teve menos lucro felizmente nunca perdi dinheiro não está fora de questão a acontecer faz parte do processo faz parte do processo em imobiliário acredito muito pelo menos ali nem que seja ali no zero também acho que sim sim há muitas formas há muitas formas de o perder um pequeno deslize é assim mas acho mais tens muitas formas de saída podes baixar o suficiente até não perder dinheiro é isso podes mesmo chegar ao extremo de colocar a rendar e guardar pronto ficas lá com o capital depois esperas um bocado pedes um refinanciamento tiras algum capital que lá está até aquilo conseguir valorizar o suficiente mas é habitação o bom deste negócio é habitação é um bem essencial é um bem essencial qualquer pessoa precisa se tu estás a vender o tipo de negócios e a fazer parcerias com outro tipo de coisas é diferente é claro o negócio que pode mesmo ir ao zero tu estás a dizer que vais vender canecas vendes isto a uma pessoa tipo Shark Tank e o risco que eles correm é muito maior do que uma empresa de investimento imobiliário no pior dos casos ficas com os imóveis e ficas com o rendimento e que em princípio estão todos comprados abaixo do valor do mercado em princípio estás a propor dois negócios tu deste bem o teu trabalho em princípio compras abaixo do valor do mercado claro que sim senão não compras tu querias comentar qualquer coisa há bocado não querias me nem eu vi bastante nos vídeos deles da parte de investimento e mesmo trabalhar com o capital de outras pessoas tudo que é isso que a gente está basicamente a falar e eu queria saber se tem alguma forma de alguém alguém que não está dentro do meio não tem essa ideia mas tem que estar não quer abrindo essa visão entendo agora esse conhecimento alguém que quer começar a investir no setor imobiliário não tem tanto dinheiro para comprar uma casa para remodelar pronto mas queria começar de alguma forma tem mercado para isso tem caminho para isso portanto tem os consultores imobiliários a torta e direita a fazer isso todos os dias todo o santo dia encontrar negócios e o consultor imobiliário imagina tem muitos imóveis que entram no mercado que já são boas oportunidades imagina quão boa oportunidade era para aquele consultor ainda vai-lhe tirar a comissão dele a melhor oportunidade era para ele para o consultor melhor oportunidade era para ele percebes então é impossível todos os dias se fazem todos os dias há negócios é possível para toda a gente pois é saber absorvê-los contra um negócio imagina depois vendes a quem é isso percebes e é preciso saber isso é preciso saber ter os critérios antes como vais comprar qual é o valor percebes há uma lógica por trás disso há uma lógica há todo um processo de saber qual é que é o financiamento qual é o tipo de imóvel que estás à procura porque se não tudo parece uma oportunidade há quem é que vais comprar também é muito importante tu estás dentro de padrões de compra entre 100 a 300 ou o que seja depende do investidor nós temos critérios eu por exemplo agora neste momento nem consigo aceitar mais investidores é uma loucura é o que eu digo não falta dinheiro em Portugal não falta dinheiro em Portugal claro as pessoas soubessem não consigo aceitar mais investidores neste momento mas o critério mínimo para entrar comigo é 200 mil euros tens 200 mil euros em capitais próprios para conseguir porque depois entra depois noutro aspecto que é eu não consigo estar a prometer a pessoas que têm pouco dinheiro claro conseguir bons negócios porque porque se eu tenho empresa não pago IMT exato não uso financiamento não pago comissões do banco não pago isto não pago aquilo se eu comprar ao mesmo valor que tu precisas de financiamento e que é em nome pessoal tu vais pagar IMT tu vais pagar isso tudo vais pagar comissões do banco vais pagar essa propria toda claro eu pelo mesmo preço se eu comprar exatamente o mesmo preço se eu fazer mais lucro que tu o negócio tem que ser muito melhor para ti do que exatamente então ainda fica mais difícil encontrar negócio claro pois essas pessoas podem compensar de outra forma fazerem elas as obras baixa bastante há outras estratégias mas estou a dizer para os meus critérios para eu trabalhar tem que ser com valores para eu conseguir também ser competitivo no mercado para conseguir encontrar então para conseguir encontrar bons negócios que batem nos critérios porque senão e qual é que o meu foco é muito compra de apartamentos no distrito de Lisboa é? muito direto compra de apartamentos no distrito no distrito no distrito estamos a falar Lisboa Odivelas Lourdes Amadora Vila Franca Sintra Cascais tudo ali tudo ali à volta porque é um mercado que eu conheço que eu me sinto à vontade que tem muita afluência de muita gente há muita procura ou seja isso que desmistifica aqui um bocadinho a situação de que pronto falam sempre um bocadinho mais em Lisboa não tocando assim no distrito que está impossível as casas a arrendar a comprar uma casa mesmo um ano em que as pessoas não se queixavam é isso? exatamente 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 em 2008 queixavam-se porque era a crise em 2010 em 2011 em 2012 toda a gente se queixava em 2018 começou a subir um bocadinho os preços está uma bolha estamos em 2023 as pessoas vão sempre queixar isso é um bocado isso nós temos que deixar isso era outra pergunta que a gente que não está no meio e escuta direto existe uma bolha tem essa questão dos preços que terem empalho de repente e arremete de cair ou é só é assim na minha visão a mim dava-me jeito que baixasse mas opa a mim dava-me jeito que baixasse mas não vejo isso acontecer para já porquê? porque os bancos por exemplo estão muito protegidos mesmo que as pessoas comecem a falhar os bancos a casa foi comprada a 150 e há uma dívida para a 135 130 ou seja se começarem a falhar primeiro eles já pagaram já foram pagando a dívida e se começarem a falhar ainda há ali margem desde o valor que eles devem ao valor do mercado o que eu tenho visto a acontecer muito são vendidos quase ao preço da dívida a fundos e os fundos voltam a meter ao preço do mercado como é que vai baixar e depois outra coisa sempre que aparece uma boa oportunidade ligeiramente abaixo do valor do mercado são 30 quães de um osso e enquanto assim for como é que baixa? porque há muita gente há muito dinheiro por aí há muito investidor que precisa de negócios é incrível uma malta que tem dinheiro e precisa de negócios e quase compra qualquer coisa e compra o compra tipo quase que não dá lucro perca negócios para uma malta que compra às vezes acima do mercado e quem é que compra o investidor? como? 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 com que lógica? que números é que ele está a ver aí que eu não estou a ver? percebes? por isso para já não vejo porque há muita procura há pouca oferta por isso para já eu não acredito eu gostava em algum sentido porque ajudava-me tinha mais oportunidades e tudo mais mas para já não vejo isso acontecer e não sentes diferença na parte de que agora com a segunda subida da Euribor por exemplo ali um bocadinho na altura da pandemia a venda das casas nem chegava à tabuleta dizemos assim não é? no projeto a coisa já estava a vender facilmente hoje em dia já vejo muita coisa à venda está muito experimenta ligar experimenta ligar para para as casas que estão lá primeiro há poucas acho que já há muito tempo que não havia tão poucas casas já a vender acho eu mas experimenta ligar e tu vais ver que grande parte já está reservada já está vendida já está não sei o que ou não está tendo sim sim há sempre gente para comprar isso é uma coisa que eu acho na minha primeira pouca falta de habitação de qualidade não é só de qualidade apartamentos bons percebes mas no fundo no teu caso tu não quer é assim claro o apartamento tem que ter qualidade mas não procuras um apartamento no teu caso não no meu caso não estou a falar tu queres ter apartamentos de qualidade não 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 eu estou a falar para o comum sim sim para alguém queira comprar para a habitação mas no teu caso há poucos apartamentos sim eu quero os todos partidos exatamente e é mais complicado achar esse tipo de não é complicado tens que ir para os sítios quanto menos olhos tiver é melhor pelo menos hoje se estiverem numa coisa é melhor se vais por exemplo vamos ir ao Ilelões agora toda a gente conhece o Ilelões está muito na moda há tantos olhos naquilo que as pessoas os preços é muito raro ser lá um bom negócio claro que nós avaliámos aquilo a 150 mil euros e venderam 155 157 ou assim liga o idealista e vai lá comprar porque o que é que a rei estás a comprar aqui não faz sentido nenhum nós já pensávamos não passar dos 100 110 percebes a ideia é comprar mesmo a ideia é tu conseguir ir a zonas onde tem poucos olhos exato e para comprar diretamente para fazer remodelação exatamente e se for um apartamento que esteja todo partido que é o foco eu não gosto de comprar apartamentos que já estejam remodelados porque aí vai estar vai estar mesmo tipo tiras bastante vai estar mesmo a tirar a pessoa agora um apartamento que esteja todo partido vamos dizer que tu tens um apartamento todo remodelado que vale 150 mil euros e tem 30 mil euros ou 25 mil euros o que é que as pessoas querem dizer que fazem vamos dizer 25 mil euros o apartamento não vale 125 porque qualquer pessoa que queira comprar aquele apartamento faz sentido imagina tu tens duas casas uma toda partida a 125 tens que meter mais 25 mil euros e uma por 150 já feita porque é que rai tu vais estar a comprar a 125 e ter todo o risco e pagar as obras e o tempo apagares a prestação sentares lá a viver para quê? compras-as na habitada é mais fácil entras no dia seguinte estás lá a viver tudo bem por isso o preço dela não é menos o valor de obra tens de tirar o valor de obra e depois tens de tirar também alguma margem porque senão não faz sentido para a pessoa comprar por isso nós comprarmos todos os partidos muitas vezes não é assim abaixo do valor do mercado por isso é que nós conseguimos comprar porque o próprio valor dela não vai fugir daquilo não opões muito senão o próprio particular não faz sentido comprar por isso comprar remodelada e só isso só ir diretamente a esses todos os partidos já nos dá vantagem porque mesmo que a gente compre o preço de mercado o preço dela já tem que ter uma margem de lucro se não para quem é que Rael tu compravas o mesmo particular para lá viver para quem é que Rael compravas? vai ele procurar uma partida talvez e também para aí mesmo que ele compre tem que comprar ligitamente tem que compensar ele está a bater a obra tem que compensar nem que seja a dor de cabeça que vai ter a gerir a malta exato porque se é para o mesmo preço para quê que vai estar três meses uma obra à espera não sei o quê e risco falando da tua realidade tu compras lá está ou seja estávamos a falar três, seis meses tu compras as casas partidas vamos dizer assim tens que fazer a obra para tentar também acabar por rentabilizar alguma coisa na parte não está habitável exatamente não está habitável e apresentas uma coisa apresentas aquilo que a pessoa já não tem que fazer não é? já está aqui ainda ontem estive em reunião em visita com uma senhora que disse mesmo olha isso explique mesmo às pessoas muitas vezes nós não conseguimos comprar isto que você está a pedir por isto, isto, isto mas você se quiser tiver tempo e você disse não tem pressa não é? passa as obras e vai conseguir tirar e vai conseguir ganhar aqui muito mais dinheiro com isto claro e ela disse pois mas eu não queria fazer obra mas eu faço não é? mas você não pode é? não é? eu tenho que ganhar alguma coisa exatamente e isso é com as pessoas e é só elas perceberem isto e a partir do momento que elas percebem está tudo bem claro não estás a enganar ninguém o erro muitas vezes que eu vejo é que estás a tentar enganar a outra pessoa às vezes sendo sincera você pode ganhar aqui mais você pode ganhar a minha margem de lucro pode tem que fazer a obra e quer fazê-la quer fazê-la você quer fazê-la pode não querer fazê-la pronto não quer fazê-la agora não conseguimos já pagar o mesmo você não quer arriscar não quer meter aí pronto claro é só justificar é normal não estás a aproveitar estas pessoas e relativamente imagina-te compras o imóvel faz a remodelação estás a fazer a venda vamos tocar aqui no ponto das mais valias que vai um bocadinho de encontrar aquilo que quanto mais pagares melhor é isso é não é? é quanto mais então é uma porcentagem de lucro quanto mais valias é o valor de venda menos o valor de compra menos as despesas e de mais valia vais pagar uma porcentagem disso quanto mais pagares de mais valias melhor porque maior é o teu lucro por isso qual é o e existe muito aquela situação de ah para não pagar mais valias reinvestes o dinheiro mais ou menos não é? mais ou menos tens a cena da habitação própria mas mas já estás tentando para fazer ao máximo três vezes sim 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 já é porque o Estado também não é parvo é exatamente o Estado não é parvo pode aproveitar isso acho que isso é bom por exemplo para começar para iniciar sim comparativamente a um investidor que vai ter que pagar nos carros IRC e até porque faz sentido se quem está a começar quer escalar um negócio pronto se calhar passa ali aquela fase daquela mais valia mas que não tem isso em conta lá está como nós estávamos a falar na situação que existe muito em empresas o que mais querem é fugir a imposto é não pagar como é que uma empresa se vê saudável aos olhos toca um bocadinho na minha área por exemplo nos tatuadores eu posso dizer que 90% sem sem errar aqui muito na porcentagem 90% não declara aquilo que ganha mas quando eu te digo não declara é não declara nada é mesmo a viver como se se viesse um imigrante para aqui e não tem documentos e e e depois tu vais a ver ao fim ao cabo não se precisarem de um financiamento para se calhar uma moto de 3 mil euros não lhes é dado depois fero ali o ego não mas eu ganho tanto e não consigo é normal estou com os olhos do Estado eles não sabem que tu ganhas tanto amigo aí está aí está mesmo e aos olhos de uma empresa todo empresário que olha muito não porque não esse dinheiro é meu e faz contas ao dinheiro do IVA e gasta o dinheiro do IVA e depois é normal que saiba mal porque já estás a dar do teu porque gastaste o dinheiro que não era teu nunca foi teu nunca foi teu exatamente e quanto mais IVA tens a pagar ou quanto mais IRC tens a pagar que é imposto sobre lucro não é significa então que realmente esses números existem se os pagares e um dia precisares de escalar o negócio e precisares de um banco que te ajude que faça um financiamento seja para que fim for na tua empresa a primeira coisa que o banco pede não é a tua cara bonita nem as tuas palavras mais lindas dá-me números eu quero ver números acho que vai um bocadinho em contra a questão das mais bonitas o banco são pessoas que estão ali e estão a ter emprestado dinheiro exatamente e tem que haver um equilíbrio o banco é sempre visto como um inimigo ali que não o banco está ali para te fazer as pregações o banco está para te ajudar para te alavancar tal e qual tal e qual agora o banco tem que ganhar se não te metas a comprar merda acho que não exatamente tem que ser coisas nem vou por aí nem vou por aí não venhas com grandes estratégias para comprar o teu carro de sol para escalar e por aí fora o banco é um dos teus melhores amigos acho que não tem não tem melhor agora tem que haver um balanço na minha opinião sobre claro mas o o ficar presa porque vou pagar mais valias isso acho que é uma estupidez porque quando mais pagares melhor quer dizer que estás a ter mais lucro e trabalhas com o dinheiro que tens que ficou de sobra exatamente faz as contas é isso acabou aliás isso tem que ser calculado não pode ser ah e agora é que tenhas mais valias não se partes do ponto estás para fazer o investimento neste imóvel já tens que tentar calcular quanto é que vais pagar de mais valias vou fazer aqui 10 mil euros mas vou pagar 2 mil e 500 euros de IRS pronto então não faças nada estás melhor ganhas zero em vez de 7 mil e 500 és boa das partes aí está por acaso a inteligência nunca me veio assim tão nunca me nunca assim tão direta nunca me bateu é que e vem parte da gulosice da pessoa é do número redondo não mas se eu posso ganhar aquilo não se contentam não podes não se contentam mas não dá tens que pagar tens que pagar tens que pagar porque é assim que é agora não podes fazer ah vou fazer por fora tranquilo vais fazer isso a vida toda nunca vais conseguir ter 5 imóveis nem 6 é impossível acho que é contar com isso agora há sempre o abrir empresa depois tens algumas coisinhas que podes fazer claro por aí fora agora depois tem que haver um balanço não queres estar a empresa a dar prejuízo só prejuízo depois tu vais mostrar ao banco e percebes não tens lucro não tens nada é como se eu te fosse a pedir dinheiro e mostrasse as cenas da minha empresa e tu vês lá prejuízo não é confiança para me emprestar dinheiro eu não tinha percebes tem que haver um balanço saudável também não pagar uma exorbitância isso não é necessário se consegues fazer da forma legal e estar tudo bem e não pagares ótimo mas ter um balanço também de não ter prejuízo sempre claro senão depois vais pedir e em vez de estás tão focado em poupar que te esqueces de ganhar dinheiro e tem que haver este equilíbrio é a tal questão de estás tão focado em juntar que esqueces de viver a vida aquilo que estávamos a falar há bocado nós tínhamos aí umas perguntinhas para o João da parte do público não tínhamos o João? das mais valias pelo menos acho que foi respondida agora não mas tínhamos certeza sobre isso tem uma ideia que vai ser bacana não consigo perceber porque eu não estou dentro do meio mas a Natália Alencar ela perguntou uma tipologia com mais saída para o Fix & Flip T2, T3 e se me pudesse também explicar se me pudesse explicar o Fix & Flip o Fix & Flip é comprar para remodelar e revender isso é o Fix & Flip comprar para remodelar e revender o T2, T3 dois quartos três quartos porque são os que têm mais procura estamos a falar de uma família normalmente mesmo que seja um casal por norma eles querem muito o T2 porque já querem um quarto tu consideras mais fácil vender isto que se calhar uma moradia com sete quartos e dez quartos porque tens menos público é simplesmente é como um carro como um carro ou tens um Ferrari ou tens o Renault Clio que vai ter a partida muito mais facilidade na sua venda mas aí a marca de luxo é um bocadinho diferente mas estamos a falar por exemplo de uma moradia toda esgravelhada assim meio estranha e entre isso e um apartamento eu gosto muito dos apartamentos porque são coisas primeiro que consegues avaliar fazer uma avaliação muito direta se aquele ali ao lado quase igual se vendeu por isto não há de fugir muito disto ou seja ou era uma moradia que aquela tem quatro quartos esta tem cinco mais um anexo mais não sei o que consegues fazer mas já não é tão direto tem que haver ali um bocadinho um jogo de cintura por isso eu prefiro os T2 e T3 porque é o que há mais procura e é o que eu quero é estar num mercado onde tenha muita procura até porque rápido normalmente os apartamentos que nós vendemos estão em obra não acabam a obra e já estão vendidos há uma contatividade maior estão em obra ainda apresentas o projeto e a pessoa já compra em projeto e normalmente também o próprio preço de venda a forma como vendemos é ligeiramente também abaixo não damos aqui aquilo vale 180 vou experimentar nos 190 não é meto logo direto nos 180 porque traz logo mais gente mais oportunidade mais procura e já nos acontece até darem mais sim 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 percebes estás logo com uma oportunidade eu gosto muito quando temos os imóveis à venda se tu fores à procura aquele é a melhor oportunidade não há dúvida percebes e aí a venda a própria venda é mais rápida claro flui tudo de uma forma muito mais tranquila tens sempre o poder do teu lado do lado do do teu lado do lado de quem vende e aí a negociação flui de uma forma diferente é tudo diferente eu prefiro assim o Pablo fez aqui uma pergunta no Youtube que é a teoria de enriquecer do ramo do imóvel com base na dívida e depois ele mencionou aqui a teoria de Robert Kiyosaki que é essa teoria de enriquecer na dívida acho que temos que ter contexto o Robert Kiyosaki estamos a falar nos Estados Unidos é uma realidade diferente não paga impostos porque tem depreciação porque tem muitas coisas diferentes é um mercado diferente claro lá o financiamento é diferente são valores diferentes é tudo diferente acho que temos que comparar muitas vezes eu apoio muito na América muito mesmo mas depois temos que adaptar a nossa realidade portuguesa e na América dá para escalares muito a partir da dívida estamos a falar de comprar para arrendamento provavelmente é muita dívida e tu fazes o Burr Method que é compras basicamente remodelas arrendas o imóvel pedes um refinanciamento ou seja tiras o dinheiro que lá colocaste e consegues repetir e com o mesmo dinheiro imagina 20 mil euros consegues ir escalando e puma aqui não aqui não dá porque o próprio banco nem sabe o que é um refinanciamento tens que lhes explicar o que é um multi-opções e só depois de dois anos não é tão fluido acho que ainda estamos um bocadinho atrás nesse aspecto e daí o arrendamento na minha opinião aqui não sei se é para fazer isso é o teu foco está tudo ok acho que tens outros sítios para fazer por exemplo Flórida é um sítio que eu gostava e está nos planos de eu investir lá e gostarias de investir somente ou ir mudar mesmo de país gostar de mudar para lá gostar de mudar para lá é gostar de mudar para lá o problema é os potentes é? é claro mas tudo se faz claro passa a passo e o que você acha das novas medidas do governo para a habitação não vi com atenção já vi mais ou menos aquilo que era percebi acho que eles querem obrigar a malta a arrendar as casas tão vazias por um lado é porreiro por outro já percebemos que as casas não são nossas é do Estado mais ou menos exatamente mas não eu não vi a pormenor nem olhei assim muito não consigo dar uma opinião muito não vi é certo não tenho uma opinião ainda formada é porque não posso estar a falar coisas que é a minha perceção daquilo que eu li mas que não é a realidade ainda não tenho a ideia toda toda formada totalmente formada temos mais algumas perguntas aí da parte do Insta talvez não ainda não João relativamente aos teus planos de futuro o que é que tu ambiciones pronto tirando essa parte de se calhar mudar-se para os Estados Unidos em Portugal como é que tu tensionas escalar o negócio comprar mais imóveis aumentar o seu valor dentro do número de imóveis que tu trabalhas hoje em dia para já o foco eu quero-me tentar focar muito na empresa que estou a criar que é na compra e venda de apartamentos no Distrito de Lisboa e seja de meus seja de outros investidores e escalar o negócio a partir daí fazer uma coisa só focada e ser especialista nisso e tentar escalar o máximo possível dentro disso não me distrair com muita coisa como foi o ano acho que foi um bocadinho ano passado e final de 2021 distraí-me com muita coisa porque tu primeiro na minha tens fase é aquilo que estávamos a falar acho que era no Insta Exato, falámos no Insta Tens fase primeiro não vejo oportunidade em lá depois aparece abre-te os olhos e tu começas a ver que é possível fazer dinheiro mas depois identificas que é possível fazer dinheiro num café num restaurante num imobiliário nos carros no não sei o que tentas fazer tudo no imobiliário depois tens vários modos tens a nova construção consciência de posição tens a nova construção que tu a fazeres ou tens um mundo e tu tentas tentar fazer tudo e criar equipa dentro de uma agência imobiliária não sei o que e o meu foco agora é vamos uma coisa só uma coisa e a ideia é fazer essa essa empresa começar basicamente do zero que essa empresa começa basicamente do zero onde eu começo a encontrar investidores e esse dinheiro depois vou reinvestir na empresa sempre percebes e depois escalar a partir daí meter funcionários meter aquilo de uma forma que esteja a funcionar basicamente sem eu lá estar claro e vender a empresa ok e vender a empresa que aí eu acho que aí que é que podes dar o salto todos os lugares que tu vês que realmente ganham isso é a venda de empresas e aí é que dá um pulo e aí é que dá o pulo grande basicamente uma forma automatizada sistemática e que eu depois conseguisse vender um fundo mais uma vez voltamos à parte do conhecimento que é o que é tu estás a vender todo um conhecimento que foi ali deixado e estás a vender uma empresa em andamento já ainda a funcionar vai ter o seu valor e fazes essa venda e consegues dar o pulo partes para outra e voltas a fazer a mesma coisa se for por ser acaba por passar o conhecimento nunca perdes exatamente e ali consegues buscar retornos brutais acho que uma empresa bem sustentada acho que e conheces casos no ramo imobiliário que possam ter acontecido assim aqui em Portugal não conheço sinceramente não conheço eu perguntei isso porque gosto sempre da coragem de se conhecer não conheço não foi minha mulher não conheço conheço várias outras várias outras áreas e é muito não foi ninguém no imobiliário que me disse esta cena de vender a empresa muito de outros empresários de outras áreas de outras áreas e coisas assim claro e quando vendes uma empresa é uma coisa mas é que eu também tenho que estar estruturado de uma forma que isso é o pior ter as pessoas a trabalhar ter as pessoas de uma forma sustentada ser aquilo apresentar aquilo funciona quase sem tu estás lá quase estás sempre lá mas de uma forma e se eu consegui fazer isso gostava muito conseguir fazer isso ter uma equipa espetacular a trabalhar neste momento tens uma equipe és só tu tens pessoas de trabalhar contigo ou ainda requeres freelancers é tipo freelancers é tipo freelancers ou seja mas é com o tempo claro a ideia é sempre podia contratar já mas lá está era dinheiro tem esta teoria é dinheiro meu que eu estou lá a meter sem garantias de volta e o que eu prefiro fazer é ok mostra primeiro o que estás a querer fazer dar dinheiro e depois reinveste esse dinheiro ok sabes reinveste tu estás a dizer imagina começo do zero vou abrir uma empresa de compra e venda de apartamentos ok não tenho dinheiro ok vamos partir daí não tenho dinheiro nenhum ok como é que eu vou fazer então primeiro vou encontrar investidores e o dinheiro que for recebendo encontraste o negócio a ti tu ganhas 40 mil eu peço 10 mil exemplo pronto esses 10 mil agora vou reinvestindo na empresa ok e esses 10 mil é que eu depois a seguir 10 mil aí fora é que vou contratando mais pessoas e vai passo a passo mas vou reinvestindo e não vou estar a pedir um crédito agora na esperança de vender porque não sabes claro minha ideia pode estar errada e sem investir capital próprio partindo desse exatamente tentar com o menos possível claro que investe sempre algum mas com o menos possível sim claro eu perguntei isso porque o negócio se o negócio for bom e se ele for sustentável prova primeiro claro exatamente precisa de 10 milhões para começar não não consegues fazer um nem mostra consegues fazer exatamente depois vai investir até porque posso estar errado perguntei isso perguntei isso tem muita 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 gente que pensa que para iniciar algo precisa logo não epá eu tenho que ter alta estrutura eu para fazer aquilo que o João está-me a dizer eu preciso já ter essas pessoas e eu perguntei não tu requeres a freelancers neste momento muitas vezes só agentes imobiliários já estão mais trabalhando graça uma loucura é sério? então um agente imobiliário te apresenta um negócio e se tu conseguires metê-lo a trabalhar para ti ele não vai receber a parte dele exatamente obviamente porque calhar até fica com a venda e a comissão da venda e não estás a dar mas não estás a pagar nada não estás a pagar nada não tens de alguém a trabalhar para ti dá-lhe com nada é a apresentação de e todos os negócios eu acho que é assim acho que deves começar com o menos possível ou depois já negocio e negócios por exemplo eu conheço sim há riscos e riscos também de fábricas e não sei o que que precisam realmente de uma estrutura muito diferente para começar mas a grande parte dos negócios não estamos a partir do ponto assim de negócios não conhece com essa logística toda mesmo para fábricas que não há hipótese se queres as máquinas queres dizer é o que é pode ter muita gente e esse é que eu tiro o chapéu estamos a falar esse é aí tu começar-te meter lá um bom capital pedires financiado e não tens garantia nenhuma a única garantia que tens é que vais ter que pagar aquela empresta exatamente e é aquilo em que tu acreditas que vai dar certo acredita sim isso é preciso muito cuidado é preciso cuidado porque muitas vezes aqueles negócios que vives agora se conseguires evitar isso e fazer o contrário vende primeiro e depois porque pode ir muitos negócios que acabam por falir aquelas coisas deu 3 meses deu 6 porque as pessoas mais uma vez é o ego é as mensagens que nós enviamos para o cérebro nós encontramos desculpas tanto para o mal como para o bom não isto aqui é a minha ideia vai dar claro nós devemos sempre acreditar nos nossos sonhos temos que ser os primeiros mas é preciso também calcular administrar ali o erro administrar o risco pá está bem mas e isso não der e vou ficar completamente na merda pois é isso tem que haver essa gestão tem que haver certa gestão isto é que eu acho muito deves começar com um pouco ou menos porque se realmente é bom e se realmente funciona aprova-o primeiro exatamente e depois pronto o dinheiro vais reinvestindo ou seja então partindo aqui de um ponto deixando aqui uma mensagem às pessoas tentando evitar ao máximo utilizar capital próprio claro que tem que se investir sempre algum mas tentar apresentar se o negócio for de valor seja ele qual for conseguir mostrá-lo muitas vezes não é tipo ok olha está aqui um apartamento todo partido João vai lá vou analisá-lo todo não estamos a falar de ok encontrei o imóvel consegui identificar quanto é que ele vale consegui ver o rio de rentabilidade consegui ver mais ou menos quanto é que ele vale em termos de obras que é o trabalho que eu faço claro e agora vou pego nisto tudo e vou-te apresentar olha tenho aqui este negócio é um T2 aqui está a vender este, este, este foi vendido este, este, este temos aqui um futuro de mercado desta isto vale isto vais a gastar aqui isto em obras temos aqui estas são as margens de lucro e normalmente eu dou dois cenários um cenário pessimista um cenário positivo ou real o que é que te parece se eu chegar a isto e estiver é quase uma proposta irrecusável percebes é que tu aprendes tudo logo exatamente as perspectivas sobre o que fazemos entre 40 a 30 mil euros o meu FII que eu quero eu não vou fazer não vou fazer nada por exemplo é uma forma posso ser eu a tratar tudo mas uma forma só dentro de capital está aqui vou-te cobrar 5, 10 mil euros e isto tu fazes entre 30 a 20 por exemplo quantas vezes faz sentido ou não isto é muito diferente do que chegar lá e estar aqui um apartamento todo partido vai lá o que é que achas exatamente é quase como basicamente aquilo que tu queres e que hoje em dia faz é apresentar ali a proposta de forma a que o investidor praticamente não te consiga dizer que não não me conseguem dizer que não não faz sentido não não faz sentido não me dizer que não até porque antes de apresentar provavelmente já te qualifiquei já sei o que é que tu queres imagina que tu me dizes ok para avançar eu preciso de 10% de retorno ok sim 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 eu sempre que digas a mala internet é uma cena é uma cena é uma cena é uma cena e eu apresento-te uma cena que dá 12 ok claro e tu dizes estás à espera de 10 mais do que estás à espera mas tu quando falas dos 12 é no pessimista ou no real por exemplo no real 12 e depois no outro 8 eu estou só exemplo sim 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 é isso é preciso sim 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 e eu mostro e tu dizes-me que não ok mas olha lá uma coisa isto bate nos critérios temos aqui imagem temos aqui tudo não porque exato qual é o que é que não te faz avançar estás a ver chega a um ponto ok mas não te esqueces que eu estou a te apresentar a ti e não a apresentei a outras pessoas sim exato e não compras tu vai comprar outro exato e não te vou dar tempo para apresentar tu me disseres se tu me disseres que és uma laranja eu trago-te uma laranja e tu não compras a maioria da laranja eu não te vou trazer mais laranja mas é verdade enfim partimos do ponto do sentido de oportunidade ou pegas ou depois também não dá para não porque não te vou continuar a apresentar porque depois tens investidores que já compro o grupo com que eu trabalho o malto com que eu trabalho que já tem a minha confiança eu peço os negócios e depois vou ter com eles olha comprávamos hoje um apartamento ali na na Amadora por isto é para a escritura é para a semana eles estão bem não vão ver o apartamento não não já sabem confio em mim exato porque principalmente com eles eu não trabalho com toda a gente em termos de percentagem do lucro principalmente com isso que é percentagem pelo DRL sabem eu sou o principal interessado também em fazer com que aquilo funcione exato aí está e aí a proposta é muito irrecusável porque está tudo analisado tipo eu próprio só vou receber se aquilo for bem sucedido e não só da mesma forma que eles confiam dão-te o voto de confiança e o investidor também dá-los por bem exatamente e não só até porque imagina o errar pode dar raia uma vez e pode dar se der duas ou três também da mesma forma que tu não apresentas mais alaranjo ao investidor o investidor também vai dizer é pá também não vou continuar investindo eu estou a fuder a quita toda pelo amor de Deus é preciso ter muita atenção com isso é preciso cuidar com isso porque uma pessoa falar bem muitas vezes nem quer falar porque não quer que os outros vão falar com essa pessoa exatamente não querem também que eles se aproveitem agora mal é rapidamente espalhar exatamente agora que ando a fazer vídeos como um paruinho a ideia é não não é isso agora se fizer as coisas bem fores uma pessoa humilde se fizer as coisas com muito bem tentar ajudar realmente as pessoas dá-se para ganhar mais do que aquilo que pedes acho que é acho que não precisas de dinheiro acho que é possível tu já faz isto então há cerca de há cerca de 3 anos 3 anos exatamente fazias o PT antes só então muito basicamente aquilo que tu que tu te vês a fazer entre lá está o Cadu tinha falado da situação da queda do imobiliário que acaba sempre por ser aquela mensagem passada para quem quer 2017 era isso que eu ia dizer e pode acontecer amanhã pode acontecer aquela crise que eu vi em 2007 ou 2008 ou algo assim mas que estavam diferentes o banco tinha que estava a 110% 120% e agora agora não agora 80% agora estão a querer dizer que vão só investir 50% 50% tá cada vez por isso das marras para o banco estamos a falar de cenas completamente diferentes cenas que o banco metia para a venda e até as porcentagens até as porcentagens acabam por trocar totalmente em termos de aquilo por exemplo dava para comprar a 40 anos não vou falar dos 50 que isso já lá vai há muito tempo mas dava 40 reduzem agora para 30 estás a tirar 10 anos a uma prestação faz toda a diferença numa numa renda os bancos os bancos estão muito seguros nesse aspecto pode acontecer por outros motivos há outros motivos não é só pela banca pode acontecer sim 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 pode não ser só pela banca uma cena qualquer não sei mas eu acho que temos que fazer com base naquilo que é verdade hoje e ter margens de segurança para baixo e para cima percebes porque tu não sabes ninguém sabe mas seja no mercado imobiliário seja qualquer outra coisa se vier uma crise não sei o que os cafés também vão ficar afetados sim é isso os barbetes também vão ficar afetados todos os negócios vão ficar afetados não é só imobiliário e todos os negócios têm que ter essa noção que agora pode correr bem estar tudo ok mas depois pode não correr tão bem e tens que ter essa margem se não correr tão bem estás com uma neia ou estás tranquilo ou consegues funcionar desta forma ou de outra ou sabes acho que tem que haver dá-me a tua opinião relativamente vamos aqui voltar um bocadinho ao tema que já foi falado mas para deixares aqui a tua opinião eu tinha visto tinha aqui uma perguntinha no meu pessoal relativamente tu para ti a tua situação João Gonçalves consideras o que é que consideras que faz mais sentido numa pessoa que está numa fase ok agora vou viver ou com a minha mulher ou sozinho a parte que já falámos da compra da compra do imóvel para a habitação própria não fazer sentido para ti faz sentido o que? arrendar inicialmente o perfeito sim o que é que tu consideras? fazer house hacking já isso é o perfeito mas depois já há coisas ah mas eu não quero viver com outras pessoas já é um problema teu claro mas estamos a falar de uma decisão financeira é o perfeito é tipo ou consigues uma moradia onde vives na parte de cima e rendas na parte de baixo quase que eliminas a tua nem prestação nem renda exatamente isso é uma das maneiras eu pessoalmente arrendo porque o capital que eu tenho do meu lado em vez de estar a comprar preferes arrendar casa eu prefiro arrendar casa porque o capital que eu tenho do meu lado vou investir em outra coisa e vai mudar muito mais do que se eu estiver a pagar menos de 100 horas de prestação ou nem isso sim 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 ou se estivesse a comprar a pronta lá pá principalmente quando começas a casa assim mais recentes por exemplo a diferença entre prestação imagina uma casa que tu arrendes em Lisboa compras para colocar a arrendar metes 4% só que estás a pagar o banco só que estás a pagar o banco mas então para ti tu não te vês a comprar a casa para a habitação própria vejo mais à frente mais à frente mas aí quando for tipo uma moradia com tudo e mais alguma coisa exatamente mas eu sei que é uma decisão financeiramente estúpida exatamente financeiramente estúpida mas é uma cena emocional mas eu quero ter eu quero ter uma moradia própria eu quero ter meus pares mas quando a situação financeira já estiver quando eu comprar aquela casa a pronta não vai fazer a diferença nenhuma exatamente e quando tiveres a pronta é tu consideras o sem estar a recorrer a financiamento ao banco sim exatamente para que é o que para mim faz sentido claro claro é por isso estamos aqui para deixar eu acredito que chega a um ponto em que relativamente imagina eu pergunto isso porque quando eu falo que a parte do arrendar tem outros pontos bastante positivos acaba por ser na parte do uma pessoa que gosta de estar sempre onde o dinheiro está seja hoje aqui seja amanhã nos Estados Unidos seja amanhã a possibilidade de ok está arrendado olha tenho as calções vou para ali agora agora se tiveres uma casa comprada já é um bocado mais complicado aí está primeiro o mercado pode baixar e depois como é que te fazes não vendes ah mas depois não compraste para esse fim por isso a porcentagem provavelmente o arrendamento vai ser coisa e podes não estás ali com o capital empatado estás ali estás a ver manutenção e temos flexibilidade é isso a flexibilidade de ter a casa é quase como um filho não é ou seja tem ali ah mas qual coisa é vento está bem mas se calhar a altura é isso é isso que as pessoas não querem entender é que nunca é bem assim ah eu vendo mas se calhar a altura que tu vais vender primeiramente a altura que precisas é isso que normalmente é ir geralmente é sempre é sempre quando não dá jeito é que tens que vender ah mas pico no ver mas compraste a casa então para quê ah para gasto menos mensalidade mas lá está depois as pessoas só se focam não é a casa não mas a minha renda é menos pai pois nunca falam do IMI nunca falam da manutenção entretanto que já tiveram que fazer em canalização das obras que já foram feitas nunca falam é nada disso e então a parte boa do arrendar uma casa claro a renda pode ser ligeiramente mais alta pode mas dá-te uma liberdade de poder ir atrás mesmo que encontres um negócio melhor amanhã pá está arrendado está arrendado amanhã estás naquele sítio com um negócio melhor se calhar a pessoa ofereceu-te tens um T3 aqui por 800 euros que não está em tão boas condições amanhã tens ali um T3 por 800 euros está bem melhor com mais uma divisão está bom agora em termos de mudança como estavas a dizer e para os Estados Unidos não agora surgiu não há aquela as pessoas prendem-se muito sabes prendem-se muito não só isso mas prendem-se muito as ideias que foram com base volto a dizer naquilo que lhes foi instruído principalmente aqui a escola não só escola em termos da palavra falando nós quando vamos à escola aprender algo mas a escola da vida que vamos sendo que nos vai sendo incutida pelos mais velhos pela sociedade portuguesa que é de não isto é o que faz sentido mas não é à toa que 90% da população portuguesa se calhar tem um padrão de vida muito brilhante tens de perceber a quem é que estás ao mesmo se o que eles têm é realmente o que é que tu queres ter exatamente não mas é o que nos vai ser exposto desde pequenos e se é a vida que eles tiveram e onde estão agora se é o que queres fazer também assim houve houve se faz sentido se não faz sentido se não queres estar onde eles querem estar é tentar se calhar não faz sentido ouvires aquela pessoa exato pois é muito a perspectiva das pessoas vai com muito na base da sua realidade e há muitas muitas coisas que nós assumimos como verdades absolutas que nunca são sim exatamente porque é que tu dizes que o direito a uma habitação o direito a teres uma casa para ti não sei o que é um pronto é uma série é um direito de lugares de África tu contas-lhe a tua realidade que tens isto que tens hospitais que tens isto e aquilo eles dizem que isso é impossível e tu vais ao gajo a seguir que ganha 5 mil euros e mostras um gajo que ganha 10 ele diz que é impossível vai ao gajo 10 e mostras um gajo que ganha 50 mil ele diz que é impossível porque é tudo com base na sua realidade é tudo com base ali no no seu mundo no que é que ele está a rodear percebes? e acho que nós nunca devemos assumir nada como verdade de tudo todas as minhas ideias se alguém mudar para o ano ou para o mês que vem se me fizer sentido outra coisa não há problema eu não assumo nada como uma verdade absoluta porque nós estamos sempre a aprender de haver um gajo qualquer mesmo pobre por assim dizer mas que me explique que eu percebo que ok isto faz sentido não realmente aquilo como eu estava a pensar se calhar não fazia sentido mas para cá eu digo o que é que eu acho claro é o saber aceitar o saber aceitar o conhecimento e a vivência das outras pessoas também quanto é que está a dar aí maninho? acho que temos um vamos em duas maninho é? acho que está maravilha passou estou bem estou bem existem mais perguntas? não? achas que está eu considero que passámos bastante valor pessoalmente acho que está está brutal João muito obrigado obrigado por teres participado sinceramente eu pensei que estivesse à volta dos 40 45 minutos talvez uma hora passou tudo sincero estamos a chegar a uma hora deve estar para acabar tudo sincero passaram duas horas a voar acho que são duas horas de alto conteúdo e de valor que passámos para as pessoas isso passou a correr é porque a conversa estava realmente boa muito obrigado mais uma vez foi um prazer ter aqui e quem sabe um dia voltarás a ser convidado adoramos isso adoramos isso adoramos isso que é bom sinal volto sempre para dizer um dia que estejas a alavancar tenhas coisas novas para passar voltar para passar novas dicas para as pessoas está bem? está que sim João muito obrigado e vemos-nos no próximo episódio está bem um grande abraço para vocês está feito João muito obrigado agora um grande abraço